Magos do Destino Boa noite, indomáveis! Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Eu espero que a sua noite seja espetacular. Como é que vocês estão? Tudo bem? Animação total hoje aqui. Eu espero que você tenha tido um dia brilhante, delicioso. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Está tudo ok para vocês também. Vou colocar um pouco de luz aqui, que está um pouco escuro no YouTube. Já tem bastante luz no Instagram, mas no YouTube está meio escurinho. Olá, Joas, Eleuza, Everton, Daniel, Ivani, Henrique, Paula. Sejam muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho de luz aqui. E aí Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a única forma de você honrar os seus pais. Não sei qual é a sua relação com seus pais, mas pode ter certeza que se você não honrá-los, você não vai ter felicidade e nem prosperar. Muito menos prosperar, né? A prosperidade é uma consequência disso. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então já dá o seu like, já dá a sua curtida, já compartilha aí para chamar mais pessoas, porque é um assunto extremamente delicado e muito importante. Olá, Silvana, Silvina, Maron, que lindo, Dina, Sueli, Josi. E hoje eu quero abrir para vocês fazerem perguntas sobre o que você quiser, sobre o tema que você quiser. Hoje é o último dia para você fazer parte da mentoria Magos do Destino e transformar a sua vida de uma vez por todas. Criar uma nova realidade, tá? Criar um novo destino. Por isso é o Mago do Destino. Sejam muito bem-vindos. Que vocês já preparem a sua melhor pergunta, que eu vou fazer a minha melhor resposta, tá? Bora lá. Vamos entender o seguinte. Vamos começar logo isso. O que é honrar os pais? Por que eu preciso fazer isso, né? Como que funciona todo esse processo? Lembra que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência física momentânea aqui na Terra. E nós somos continuações uns dos outros. Se você parar para raciocinar, você vai compreender que você é feito dos seus pais. Fala Guedes. Fala em paz. Você é feito dos seus pais. Metade pai, metade mãe. Se juntaram e a magia acontece, criando você. Só que os seus pais também são metade pai, metade mãe. Metade pai, metade mãe. A sua mãe, seus pais. Seus avós, pisavós, tataravós, tetravós e assim por diante. Ou seja, você literalmente é feito de pelo menos 8.500 pessoas. Você é feito disso. E você não é feito só geneticamente. Você é feito emocionalmente. Você é feito epigeneticamente, através do seu ambiente, das culturas, as dificuldades, os traumas. Tudo que existiu naquela época, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, você estava vivenciando em algum momento. Então você tem essa genética. Você tem essa bagagem sistêmica em você. Boa noite, Mariana. Boa noite, todo mundo está chegando. Boa noite, Roberto. Sejam muito bem-vindos. Nosso tema hoje é maravilhoso. E a gente vai falar da única forma de honrar os seus pais, para você poder enriquecer, ser feliz e seguir a sua vida. Então nós temos todas essas bagagens incríveis. E nós estamos num mundo aqui de criações, evoluções e contribuições, vivendo essa experiência maravilhosa. E pode perceber que se você não está conseguindo prosperar, presta bem atenção, você não está conseguindo prosperar. O dinheiro nunca vem para você. Nada dá certo. Você não consegue fazer com que o dinheiro venha até você. Você tem problema com a sua mãe. Agora, se o dinheiro vem, mas você some com esse dinheiro, esse dinheiro não se multiplica, você não consegue fazer fluir, você não consegue ir adiante, você não consegue ir para a vida. Você tem problema com o seu pai. E não é o seu pai o problema. É você que tem um problema com eles. É você que tem uma visão deturpada sobre eles. Você que acha que eles deveriam ter feito isso ou ter feito aquilo. E por isso, dentro de você, se você não aceita, por exemplo, os seus pais como são, se você não aceita seus pais como são, e você os julga, sabe o que você está fazendo? Vamos supor, você tem um problema com a sua mãe. Josi, com quem você tem problema aí? Qual dos dois? Você falou os dois. Fala aí, qual dos dois você tem problema. Qualquer um de vocês, pode falar aí. Vamos participando. Esse é o nosso tema de hoje, tá, Josi? É exatamente sobre isso que eu vou falar. Como resolver isso, os dois. Então, a vida deve estar um caos aí na sua cabeça, né? Vamos lá. Vamos pegar um aqui, por exemplo, né? Se você tem um problema com a sua mãe, por exemplo, você pode perceber que você tem mais dificuldade de ser, talvez, mais delicada, de ter o feminino, de produzir, de criar, de nutrir coisas na sua vida. Nada flui, as pessoas vão passando, você tem, às vezes, problema com relacionamento também, os homens são todos iguais, nada dá certo, e eles acabam indo embora. Por quê? Porque quando você nega a sua mãe, por exemplo, você está negando metade de você. Lembra que eu falei que nós somos feitos dos nossos pais? Então, nós somos os nossos pais. Nosso corpo, a nossa estrutura é feita deles. Não tem como não ser. Então, sendo isso, quando você nega uma parte qualquer, você nega uma parte de si. Vamos supor, eu nego meu pai. Não, porque meu pai não podia ter feito isso, porque meu pai fez aquilo. Meu pai me violentou. Meu pai me espancou. Meu pai me expulsou porque não me aceitou. Então, vamos trabalhar isso daí. Não importa o que aconteceu, não importa o que foi feito. Quando você nega os seus pais, você está negando você. Você está negando a vida. Por quê? Porque você não aceita a maior dificuldade das pessoas. Eu estava fazendo a entrevista num podcast, e aí o entrevistador me perguntou, Matheus, sobre a questão de como é que faz com essa parte para a gente não sofrer e não sei o quê. Aceita. A única forma de você não sofrer é aceitando. Tudo que você resiste, persiste. E se você ficar resistindo à vida, resistindo ao fato, por exemplo, de seus pais. Não, mas eu não aceito meu pai. Tá, você não concordar com isso ou não aceitar, vai mudar o fato dele ser seu pai ou sua mãe? Não vai. E não vai mudar o fato de você ser feito deles. Então, você está negando parte de si. Quando você nega, não, eu não aceito minha mãe, pum, metade de mim. Imagina que fosse literalmente assim. Metade de mim é minha mãe, metade de mim é meu pai. Toda força da vida vem deles. Quem me deu a vida foi eles. Então, quando eu nego a mãe, por exemplo, é como se tivesse assim, ó. A vida acontece para frente, ok? Ela acontece para frente. E eu estou aqui para a vida e a vida está querendo que eu vá para ela. E aí, o que eu faço? Boa noite, querida, boa noite, todo mundo está chegando. Eu olho para a vida, desejo a vida, mas eu nego os meus pais. Então, vamos supor que fosse um só. Quando você nega os dois, você tem um desânimo pela vida. Tudo é mais difícil. Nada dá certo. Você não consegue ter relacionamentos. Você não consegue ter dinheiro. Você não consegue ser feliz. Entende? Porque o único problema está em você. Ah, mas é porque você não conhece o meu pai. Você não conhece a minha mãe, o mal que ela me fez. Não importa. O que foi feito com você, primeiro, nada aconteceu com você. Aconteceu para a sua experiência física. Então, quando você nega isso, quando você não aceita o fato de ter tido isso, imagina o seguinte. Estou aqui. Não estou aqui. E eu estou indo para a vida. A vida acontece para cá. Quando eu nego pai ou mãe, não importa, um lado, é como se tivesse morrido. Por quê? Eu não tenho ele. Eu não aceitei a vida. Eu não tomei a vida. Então, ao invés de eu ir para a frente, imagina, só tem um peso. Então, eu vou. Acontece isso aqui. Eu fico rodando na vida. Quem se sente assim? Comenta aí. Quem se sente rodando, girando? Parece que eu vou, eu faço, eu faço, eu faço e caio no mesmo lugar. E de novo, de novo, de novo, a vida não flui. A vida não acontece. Se você tem problema com o pai, então, nossa, aí que você não consegue ir para fora. Lembra? Pai, masculino, falo, para fora, para a vida. Você já viu um pai pegando a criança para brincar? Como que é? O que o pai faz? Vai nadar. Então, o pai pega a criança e joga dentro da água. Vai para a vida, porra. E a mãe? O que ela faz? Ela diz, ai, meu filhinho, tadinho, proteção, nutrição e etc. Então, toda essa estrutura que você nega, quando você nega seu pai, você está negando sua parte masculina. E quando você nega sua mãe, você está negando sua parte feminina. E como que eu faço para honrar? O que é honrar? O que é honrar? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar os pais, né? Honrar os pais é tomá-los no seu coração e receber o que foi possível te dar. Com gratidão. Não importa se você teve uma vida difícil, se você teve uma vida, se foi muito complexo, se seus pais eram ruins. Entenda o seguinte, vamos separar uma coisa. Existem seus pais e existe o ser humano que eles foram. Todo mundo erra. Ou você é perfeito. Você que está aí me vendo. Você é perfeitinho, nunca erra nada, nunca faz nada de errado. Então, o dono da razão para olhar para os seus pais com uma lista do pai perfeito, da mãe perfeita e fala, olha, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso, você não podia ter feito isso aqui. Então, você não serve para ser meu pai. Você não é um pai bom. Você não é uma mãe boa. Porque você criou essa lista aí da tua cabeça. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está negando a vida que você recebeu deles. Então, como que eu tomo eles? Tomando a vida. Não importa o ser humano que ele foi, o ser humano que ela foi. Todo mundo erra e todo mundo está aqui aprendendo também. Nós não nascemos com um manual. Não tem um manual desde que você vem de criança. Hoje já tem um manual, né? Como você fazer isso, a própria Bíblia é um manual maravilhoso, mas ela está escrita em parábolas. Então, todo mundo fica meio perdido nela para poder seguir verdadeiramente. E cada um segue um troço. Aí surgem religiões, religiões, que é o quê? A religião nada mais é do que a interpretação específica de um livro, chamado Bíblia, que na verdade são vários livros, que é um guia da vida. Mas se você quer um guia mais específico, onde eu cito a própria Bíblia, né? Segredos da vida, regras do jogo. Então, não tem esse guia de como ser pai, de como ser mãe, de como ser filho. De como enriquecer. Não tinha isso tudo. E hoje está cada vez tendo mais, né? Isso é maravilhoso. Boa noite, Vladimir. Então, no momento que você julga seus pais e você não aceita eles como são, você está negando eles. Então, como eu honro tomando ele no coração, tomando ela no coração, obrigado pela vida. Gratidão pela vida. E com essa gratidão pela vida recebida, fazer o melhor possível com a sua própria vida. Fazer o melhor. Criar uma obra de arte, assim como você foi feito. Você é uma obra de arte. Você é sensacional. Você é espetacular. Imagina isso aqui. Olha isso aqui. Esses dedinhos, sabe? Unhas, pelos, pele, cabelo, sentir o cheiro, ver, ouvir. Não tem coisa mais linda e sensacional do que o ser humano. É muito foda. A própria natureza em si, nós somos parte da natureza. A natureza em si, ela é uma obra de arte. Então, você foi feito uma obra de arte. E com essa vida que você recebe, você cria uma obra de arte agora. E como que eu faço isso, né? Você segue o seu próprio caminho. Você cria o seu próprio destino. Mesmo que seja diferente do que os seus pais acreditam que é o melhor para você. É assim que você honra eles. Honrando a vida que você recebeu. Não é obedecer os seus pais, ou ficar agarrado com seus pais, ou largar a tua vida para cuidar dos seus pais. Isso é menos ainda. Não faz sentido nenhum. Eles tiveram as escolhas deles. Eles escolheram a vida e criaram a própria vida. Agora você toma a vida e vai fazer a sua. Você vai criar a sua própria vida. Cada um tem um mapa da vida. Você não tem que fazer o que eles dizem ou acham que tem que fazer para honrá-los. Não, muito pelo contrário. É fazer o que você sente no seu coração que tem que fazer. Você segue o seu próprio caminho. Mesmo que você erre. Não importa. Você erra, você acerta, você arruma, faz de novo até dar certo. A única forma de você fracassar é se você desistir. Fora isso, você vai estar no jogo ainda. Quando você faz isso, quando você toma seus pais em seu coração e segue o seu caminho sendo sucesso, ou seja, dando certo, criando uma vida espetacular, alinhando a sua espiritualidade, a sua saúde, o seu relacionamento e a sua área profissional. As quatro horas da vida, você eleva vida e vida em abundância. Não uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, mas uma vida em abundância, tendo sucesso. Quando que você honra seus pais? Quando você dá certo na vida. E o que é dar certo? O que é ter sucesso? Sucesso é a realização progressiva de um propósito definido. Quem vai definir isso, meu Deus? Você. Você é a única pessoa que pode definir. O problema é que você fica ouvindo a opinião dos outros, mesmo que eles nem tenham dado. Quer um exemplo? Ah, eu vou montar um canal no YouTube, vou gravar vídeos para o Instagram, vou escrever um livro, vou montar uma empresa e etc. Na tua cabeça vem a voz das pessoas. Aí vem assim, mas o que elas vão pensar? E se não der certo? E se eu não falar direito? E se as pessoas não gostarem de mim? Percebe? Tem aí uma coisa que você gosta muito. Quer uma dica legal? Vocês querem? Comenta aí se vocês querem uma dica legal para decidir quando você está na dúvida entre duas coisas. O meu pai só me fez mal e por isso carrego traumas de me aceitar como sou. Até hoje tenho que lutar para acreditar que posso ganhar dinheiro de forma fácil. É como eu sempre digo, nada é fácil na vida. Então, ganhar dinheiro e faço são duas palavras que você devia tirar da sua vida. Como eu disse, o ser humano que seu pai foi, não importa. Ele te deu a vida. Gratidão pela vida e segue o seu caminho fazendo diferente. No momento que você fica e dramatiza isso, dramatizar, contar uma história, contar um drama. Dramatizar é a história que você conta na sua cabeça sobre o que foi feito com você. Como eu disse, nada aconteceu com você. Porque você não é o seu corpo. Você não é o seu nome. Você não é o El Max. Tantas. Você não é isso. Isso é o seu nome. Ou se é que esse é o seu nome ainda. Esse é talvez o nome que você colocou. Você é muito maior e muito mais maravilhoso do que isso. Você comanda isso. Então, nada aconteceu com você. Mas aconteceu para você experienciar. E, ah, mas essa experiência não foi boa. Está tudo bem. Está tudo bem não ter sido boa. Não tem trauma nenhum. A não ser que você acredite que tem. A não ser que você tenha colocado dentro de você. Ou seja, você importou. Entende? Ah, porque ele me fez. Você acredita que o que ele fez é errado. Ele só te fez mal. Ou seja, é errado o que ele fez. E quando você acredita nisso, você criou aí um impacto emocional dentro de você. E você, por não aceitar o que foi feito e não ressignificar, o segredo de tudo está aqui. Ressignificar. Ou seja, dar outro significado ao que aconteceu. Porque o que aconteceu não tem significado algum. É você quem define. Através do seu ponto de vista. Através dos seus paradigmas. Quando você dá um outro significado, você muda o seu subconsciente. E o trauma que você chama, esse efeito de não acreditar em mim. Ou achar que eu posso fazer dinheiro de forma fácil. Você muda o efeito. E naturalmente você pode fazer o que você quiser. Tá? Deixa eu ver aqui lá para baixo. Se tiver alguma pergunta aí, vocês perguntam. Legal, uma dica. Então vamos supor, deixa eu ver. Eu não tenho um pratinho aqui. Imagina que se você tem uma moeda e pega uma moeda de um real. Uma moeda grande, né? Tinha umas moedas de euro. Nem sei onde está. Imagina aí que você tem uma moeda de euro. E o que você vai fazer? Você está na dúvida entre duas coisas. Aí você vai pegar uma moedinha e vai jogar para cima. Tá? Então vamos imaginar que isso aqui é uma moeda. Tentando achar uma outra coisa aqui. Uma moeda. Da mãe dessa moeda. Vamos supor que isso aqui seja moeda. Tá bom? Então eu estou aqui e eu vou jogar a moeda para cima. Cara, coroa. Então o lado que tem a cara é a cara. Tá bom? O outro lado que tem o número, que tem qualquer coisa aí, é a coroa. E você vai mentalizar. Eu quero definir o que fazer. Qual que é a coisa que eu tenho que fazer. E você vai jogar para cima. E quando cair, você vai falar assim. Poxa, a moeda vai definir o que eu vou fazer? Não. Mas enquanto essa moeda está indo para cima e está descendo, você vai torcer por um lado. Pegou a sacada? Pegou o código? Pegou aí a sacada? Quando você for jogar, você vai torcer querendo que seja um lado. Não importa qual o lado que a moeda deu. O que importa é qual dentro de você estava querendo. Entende? Então se você está numa dúvida entre escolher uma coisa ou outra, etc. Faz isso que você vai ver. Que dentro de você já tem a resposta. Você só não está acostumado a se conectar. Quando você jogar para cima, você vai perceber que você vai meio que tentar. Você vai querer torcer para que aconteça aquilo que veio. Então fique ligado a você quando você estiver fazendo isso. Porque você vai perceber. Você vai ter essa sutileza, essa intuição aí de perceber o que você estava querendo mais. Tá? Legal. Deixa eu ver aqui. A Juiz comentou. Golpe em cima de golpe. Para dinheiro. Para não ficar comigo. Vibro no medo. Daí acontece de vir alguém me passar a perna. E tchau meu dinheiro. Olha só. É, Juiz. Se você não quebrar essa crença, sempre vai acontecer isso. Tá? Porque a vida não acontece para você. Que bom, Aline. Fico feliz, tá? O que você acha dos jovens de hoje? Adultos de amanhã. Vamos lembrar que a culpa e a responsabilidade não é deles. Os jovens de hoje são filhos dos adultos. São nossos filhos. Então o que eu acho deles? Acho que precisam de ajuda. Acho que precisam de direcionamento. Acho que vão precisar muito mais, né? Você já vê hoje, os jovens de hoje estão buscando emprego. Estão levando os pais na entrevista. Ou seja, tem mais de 18 anos, né? Então são pessoas que não têm um pingo de noção do que pode e o que não pode. Porque podem tudo. Acham que podem tudo. Não têm um pingo de respeito pelos pais. Mas a culpa não é deles. A culpa é dos pais que não souberam criar. E esses pais também não souberam porque também não aprenderam. Entende? A gente não tem isso na escola. Então, quando você fica maior de idade, você fala assim, ah, eu não tive isso realmente. Eu não aprendi sobre dinheiro. Eu não aprendi sobre espiritualidade. Não aprendi sobre... Tem escola que tem religião. Escola de religião. Não estou falando disso. Estou falando de espiritualidade. Espiritualidade. Entender como a vida funciona de verdade, independente da tua crença. Independente do que você acredita, se eu soltar isso daqui, vai cair. Dane-se a sua crença, a sua religião. É um fato. Então, a gente não aprende sobre saúde na escola. Você aprende o mínimo do mínimo. Você não aprende falar língua se você não aprende nada. Pô, beleza, tudo bem. É um fato. Eu aceito. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre isso. Mas, me manter ignorante sobre isso, aí é responsabilidade minha. É nesse momento que você tem que entender. Lembra que eu falei na live de ontem? As sete áreas que eu tenho que focar. Sete áreas que eu tenho que focar na minha vida. Espiritualidade, que são os três pilares. Então, eu tenho que entender minha identidade. Eu tenho que entender as regras do jogo, as leis do universo. Eu tenho que descobrir meu propósito de vida. Criar o meu mapa vital. Tenho que, eu tenho que fazer isso. Senão, você não está vivendo. Se você não sabe o que você veio fazer aqui, não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua razão de viver, e não sabe para onde está indo, puta que pariu, como é que você vai ter uma vida? É muito menos em abundância. Você não entende sobre saúde. Você não cuida. Só tem sete formas de ficar doente, e vocês fazem todas. Você não entende sobre isso. Dentro do Marcos Destino, eu ensino um pouco sobre saúde também. Eu falo sobre quatro pilares lá dentro, muito poderoso. E você não entende sobre relacionamento. Porque existem três leis e sete princípios que destroem todo relacionamento amoroso. E como que você vai entender sobre filhos também? Porque vocês não estudam. A maioria das pessoas, nós também não somos ensinados a estudar. Nós somos ensinados e obrigados a ir para a escola, que tem um processo de cadeia, igualzinho de cadeia, presídio. Toca sinal, sentadinho todo mundo, olhando para um mestre lá na frente, como se ele soubesse tudo. E a criança, ela não desenvolve a inteligência. Ela só tem que decorar. Então, se você dá uma resposta diferente do que o professor queria que tivesse dado, está errado. Ele não percebe a criança como um todo, entendendo suas aptidões e entendendo a resposta que ela deu, ela raciocinou. Por que que não serve? Porque não quer que você raciocine. Então, as escolas de hoje também fazem isso. Fizeram isso com vocês, vocês fizeram isso com os filhos. E aí vem um monte de lei idiota, que você não pode fazer isso com a criança, não pode fazer aquilo, não pode bater, não pode tal. Também acho que não precisa bater. Mas, quando você coloca um monte de lei assim, os pais ficam com mais medo de tudo. E as crianças criam. Agora, quem manda nessa porra sou eu. Aí você vê o moleque batendo no professor. Você vê o moleque roubando a loja. As pessoas filmando, mas não pode fazer nada. Você não pode prender o moleque que está roubando. Outro dia apareceu no Instagram, no buraco negro lá, um menino roubando dentro da loja da Apple, roubando os celulares, enfiando dentro da calça, enfiando dentro da camisa. E todo mundo o que que fez? Só filmou. Era um perigo roubar o celular na mão da pessoa que está filmando também. Ele pegou, entrou no carro e foi embora. Não pôde fazer nada. Por quê? Porque as leis estão deturpadas. Está tudo para proteger quem faz merda na vida. Então, se você não entende e não criar uma própria realidade, entender cada área dessa, você está lascado e seus filhos vão estar mais ainda. Então, é sua obrigação criar aprendizado, aprender sobre todas as áreas. Todas as áreas são quatro, porra. Ah, mas é muita coisa. Quatro áreas. Sete especificamente, se a gente dividir elas, tá? Sete áreas especificamente. Identidade, leis do universo, propósito de vida, o mapa vital, saúde, relacionamento, sua carreira e grana. Aprender sobre dinheiro. O resto é detalhe. Aí você vai fazer uma aula de inglês, você vai se especializar naquilo que você decidiu da tua carreira, etc. Mas isso aqui é a base da vida. Se você não sabe isso aqui, você não sabe nada da vida. Então, seus resultados são congruentes a isso. E você sofre. Por que você sofre? Porque você é ignorante. Ignorante significa que você ignora. Você ignora alguma coisa. Por que eu tô ignorando? Porque eu não tô vendo. Não tô vendo por quê? Porque eu não sei. Não sei por quê? Porque eu não buscou. Porque hoje você tem todas as informações do mundo na palma da tua mão. A Fátima perguntou, e quando a mãe abandona a gente? Fato, você aceita. É difícil, né? Aceitar não quer dizer que você concorda, tá? Nenhuma mãe deveria abandonar o filho. Mas ela fez o melhor que ela pôde fazer, Fátima. Ela fez o melhor, mas isso não é o melhor. Isso não é bom. Mas você tá medindo o teu melhor com o dela. Na verdade, você só tá medindo porque você tá viva. E você só tá viva porque ela permitiu. Ah, mas ela me abandonou. É. Ela não conseguiu criar você. É um fato. Ela não conseguiu fazer isso. E aí ela abandona e você aceita e toma a vida no teu coração. Porque a única coisa que você precisa é da vida. E isso já te deu. Então você não precisa cobrar mais nada. Quando você cobra, olha o que acontece. Tirei meu móvel. Ai! É o meu cérebro. Meu Deus. Tô fazendo uma reforma aqui. Tá uma zona. Tô ficando velado. Vamos lá. Imagina que isso aqui é seu pai e sua mãe, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Seu pai e sua mãe. Isso aqui é um cachorrinho. E aí, você... Esse aqui, ó. O Gamonolito. Isso aqui são presentes que eu ganho dos meus alunos queridos. Então você tem o você. Imagina que você é esse daqui. Seus pais são esse daqui. A vida acontece para cá, tá? Seus pais nasceram. Vem pra vida. Você nasce. Vai pra vida. Cria seus filhos. Vai pra vida. E assim sucessivamente. E os pais, naturalmente, vão morrendo. Os filhos vão criando. Vai morrendo. É um processo natural. Princípio de ritmo. Tudo tem um ritmo. Tudo começa. Tudo tem meio. Tudo tem fim. E isso é que faz a vida ser maravilhosa, tá? Porque se você não tivesse fim, seria um caos total. E você nem sentiria essa sensação de perda. Quando você perde uma mãe. Quando você perde um filho. Quando você perde um parente. Alguma coisa assim. É isso que faz a vida ser sensacional. O fato de poder perdê-la. E entenda que nada disso é seu. Você não tem mãe. Você não tem pai. Você não tem irmão. Você não tem cachorro. Você não tem dinheiro. Porque nada disso é seu. Isso tudo é alugado momentaneamente. Tem um preço a ser pago. E isso tudo vai embora. Então quando você entende que nada é seu. Você só tá usufruindo. Você já não tem apego. Se não tem apego, já não tem tristeza quando perde. Tá? Então vamos lá. Em cima da questão da pergunta da Fátima. Quando eu cobro dos meus pais. Ah, porque você não devia ter me abandonado. Olha o que acontece aqui. Eu viro de costas pra vida. E me faço de infantil. Cobrando deles. Só que eu já sou adulto. Aqui é um grande problema. Eu olho pra vida deles. E cobro deles. Porque você não devia ter me abandonado. Porque você não devia ter paz. Agora eu já tô julgando. Eu já acho até que eu sou maior que eles. Mas tô me fazendo de criança. Tô cobrando coisa. Porque você tem que me dar amor. Porque você tem que me dar carinho. Porque você tem que, você tem que, tem que. E não tem que nada. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Com a consciência que eles tinham no momento que fizeram. Eu sei que é difícil. Sei que é complexo. Custei entender isso também na minha vida. Aceitar meus pais exatamente como são. Hoje eu vejo eles de uma forma maravilhosa e magnífica. E muita gratidão por todas as coisas que fizeram. Até apanhar de forma excessiva, como foi. De uma forma muito agressiva, como foi. De forma desnecessária, mas desnecessária com a consciência que eu tenho. Entendeu? Por que que é desnecessário hoje? Porque eu saberia como fazer de uma forma diferente. Mas, na época, minha mãe, por exemplo, não sabia como fazer. Então, ela fez o melhor que ela fez pra me educar, pra me dar proteção. Pra eu não fazer merda, entendeu? Ela achava que tava me educando. E estava. E hoje, eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Então, quando você olha pros seus pais e cobra qualquer coisa, você se coloca como infantil. E fica de costas pra vida. Sua vida não flui. Quando você intromete na vida dos seus pais, seja no relacionamento deles, ou o que eles estão fazendo, o que você acha que eles têm que fazer, porque você agora é o poda, é a adulta e acha que sabe tudo, você se faz, de novo, de intrometido agora, só que você acha que você é maior do que eles, e você fica de costas pra vida novamente. A sua vida não flui. A sua vida não anda. Entendeu? Bem, a vida é justa e fantástica e perfeita, exatamente como é. A gente que não entende como as regras funcionam, tanto as regras espirituais, quanto as regras humanas. A vida, ela é perfeita e justa. Até porque existe uma lei, que vem do princípio de ritmo, que é a lei de dar e receber. A lei de equilíbrio é uma lei sistêmica. Tudo busca o equilíbrio na vida. O ritmo é a compensação. Então, tudo vai fluir. Quando você fala que a vida é injusta, você só está olhando pra tua vida. E as pessoas que são felizes? E as pessoas que são felizes, não é justo também? Não é justo aquela pessoa ser rica? A pessoa trabalhou a vida inteira. É igual o Rufino. Ele veio, ele comia comida do lixão. E hoje ele é bilionário. O que ele fez? Ele trabalhou pra caramba, montou sua própria empresa, ganhou muito dinheiro e hoje tem uma tranquilidade. Não é justo? Para de olhar só pro seu umbigo, pra sua própria vida, e veja a vida como um todo. Para de achar que a vida está acontecendo só com você. Porque a sua vida é um reflexo do que tem dentro de você. Quando você se limita e fica pequeno nesse sentido de achar que a vida é só a tua vida, a vida é só o seu ponto de vista, está sendo muito pequeno. E aí você está sendo injusto. Porque são oito bilhões de pessoas vivendo ao mesmo tempo, experienciando coisas na vida. E cada um está vivendo a vida que merece. E a vida que escolheu. Você fala, ai meu Deus do céu, eu não posso ter essa vida, eu não mereço essa vida. Merece. Se você não merecesse, você tinha mudado, você tinha agido diferente. Você escolheu essa vida, mesmo que seja inconsciente. Se você não é uma criança, nós estamos falando de adulto aqui, geralmente não tem criança. Se você não tem menos de dezoito anos, você escolheu a vida que você tem. Você teve milhões de chances, milhões de possibilidades. Agora vai ficar polêmico. Milhões de possibilidades de escolher. Você mora onde você quer, você trabalha com o que você quer, você vive o que você quer, você come o que você quer. Ou alguém vai aí na tua casa te obrigar a fazer isso. Ah, mas eu não tenho condição. Você tem internet, você está me vendo. Se você está me vendo, você pode ver bilhões, trilhões, sei lá quantos, trilhões, quatro trilhões de vídeos na internet ensinando coisas de graça. Ou seja, mas está agarrado na porra da Netflix, do TikTok fazendo dancinha ou vendo pornografia. Ao invés de aprender sobre a vida, estudar, fazer um curso, entrar na mentoria. Não entrou na mentoria Marcos Destino por quê? Até agora. Qual é a desculpa que você vai dar? Ah, é porque eu não tenho dinheiro para pagar. Tá beleza, vamos lá. Imagina que você, a pessoa que você mais ama nessa vida, seja seu filho, seu pai, sua esposa, não importa. A pessoa que você mais ama, ela acabou de ser sequestrada e a pessoa diz para você, ou você entra e descobre o seu propósito de vida para enriquecer, ou eu mato essa pessoa que você ama. Você tem um ano para fazer isso. Você daria um jeito de conseguir esse dinheiro ou você ia falar, ah, sabe o que é? Pode matar, é que eu não tenho dinheiro. Fala aí para mim. Ou seja, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridade. Você não está priorizando a vida que você tem. E por isso você não cria uma realidade diferente. Hoje eu estava conversando com alguém na academia, com um amigo lá. E a gente estava falando sobre essa questão de zona de conforto. A gente estava falando o seguinte, esse amigo, ele perde cinco, seis horas por dia indo, vindo, levando o filho no colégio, fazendo não sei o quê, não sei o quê, a mulher arrumando casa, aquela coisa toda. Eu falei, cara, por que você não contrata uma pessoa para ajudar na sua casa, uma empregada, uma ajudante, onde ela vai lavar, passar, arrumar, cozinhar. Você chega, a comida está pronta. E, dependendo da pessoa, pode até ter carteira e levar ainda, dependendo da situação do que for contratado. Você vai gastar uns dois mil reais aí com essa pessoa. Ah, mas eu não tenho condição. Será? Não tem condição. Então, se você pegasse, se eu te desse agora, no teu dia, seja sincero com você mesmo, tá? Porque para mim você não precisa mentir que eu estou nem aí. você não minta para você. Se você ganhasse seis horas do teu dia para você produzir e trabalhar e fazer mais dinheiro, você conseguiria? Conseguiria ou não? É óbvio que você conseguiria fazer esses mil reais, dois mil reais. A questão é que você conta uma história de que não consegue. Aí você fala assim, não, mas eu não conseguiria porque eu não sei como fazer. Você teria seis horas para estudar, caramba. Você teria mais tempo para estudar, vivenciar e fazer aquilo acontecer. Você, quando a gente reclama de qualquer coisa séria ou mesmo, dá as costas para a vida? Quando a gente reclama de qualquer coisa, seria o mesmo que dá as costas para a vida? Ah, não. Mas quando você reclama, você, nós somos criadores da nossa realidade. Lembre-se sempre disso, tá? Quando você reclama, você clama duas vezes. Você está clamando duas vezes para o universo. Você está pedindo para o universo te mandar isso de novo. Então, quando você reclama sobre qualquer coisa, não importa o que é, você está dando foco para isso. E é isso que vai acontecer na sua vida. O Guedes perguntou aqui, e se não conhecer os pais? Não importa. Você não é... Tem um negócio que falava filho de burro, né? Você nasceu. Se você nasceu, você tem pai e mãe. Todo mundo tem pai e mãe. Então, se você nasceu, tem pai e mãe. Ah, mas eu não conheci. Você quer olhar, imagina lá, né? Que a pessoa não conheceu a mãe, não conheceu o pai. Então, você olha para você e imagina o seu lado mais feminino. E visualiza, olhando para a mãe e agradece pela vida. Ou a mesma coisa com o pai. Não conheci meu pai. Olha para você, pega seus traços, imagina mais masculino, imagina teu pai. A energia que importa. Não importa se você conheceu ou não. Olha para o seu pai e agradece pela vida. Toma vida no seu coração. Literalmente, gratidão joga para dentro de você, vira de costas e faz o melhor com essa vida. Entende? Não importa se você conheceu, se você não conheceu. Todo mundo tem pai e mãe. Você é a favor da máxima trabalho enquanto eles dormem? Beba um água. Eu acho que a maioria das pessoas... Ane, Caroline... Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, estão dormindo. Mesmo estando acordadas. Estão dentro da matrix. Estão dentro do sistema. Então, sabe? A vida está quando é fim. Está tudo dormindo. Então, eu acho que só trabalhar também não adianta. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Vai falar assim... Ah, acorda quatro e meia da manhã e vai trabalhar porque isso, porque aquilo e tal. Eu não sou a favor disso, não. Eu gosto muito de dormir bem. Eu gosto de comer. Quando eu como, eu sento na minha varanda, que eu escolhi. Essa varanda não aconteceu na minha vida. Eu escolhi a varanda com o nascer do sol. Uma coisa surreal, maravilhosa. Porque eu sou grato todos os dias, eu sento ali e como, eu fico uma hora comendo. Só que quando eu sento aqui, eu entro no meu escritório, o mundo se apaga e eu viro uma máquina de produzir. Se você trabalhar cerca de quatro horas, verdadeiramente, não é quatro horas e... Pega o celular. Horta ligou, senhoras e senhores. Quatro horas e eu pego o celular. E aí, vinte minutos depois, eu recebo um telefoninho. Aí, dois minutos depois, eu olho um negócio, coloco uma música. Três minutos depois... Não, não é isso. É quatro horas massivamente. Você vai virar uma máquina de trabalhar. Eu não sou nenhum exemplo de produtividade. Nunca fui organizado. Nunca fui uma pessoa que acordou cedo. Não gosto de acordar cedo. Eu acordo pela questão de saúde e para ter um dia mais produtivo. Porque depois das oito horas, se você acordar depois das oito, você já não está fazendo mais nada. Ah, meio dia. Meu Deus, já foi metade do dia, você não fez porcaria nenhuma. Então, eu sou a favor de você acordar, tipo, seis, sete horas da manhã, do qual eu não acordo. Tá? Deixar claro aqui. Eu sou a favor, mas eu não acordo. Eu acordo oito horas. E você fazer um exercício físico e aí com a mente limpa você trabalhar. Mas quando for trabalhar, você trabalhar extremamente focado. E eu estou para te falar isso que eu fiz milhares de reais trabalhando de oito até duas horas da manhã. Eu sou mais noturno. Então, você tem que respeitar mais como você funciona. De noite, tem um silêncio. Da mesma forma que de manhã, vamos falar, ah, eu sou mais de um. Então, você acorda quatro e meia da manhã. Mas você tem que dormir cedo. Porque se você não descansar, você destrói sua saúde. E não é isso. Não é, tipo, eu perco uma coisa para ganhar a outra. Não é isso. É aqui, ó. Eu cuido da saúde, cuido do dinheiro, cuido do relacionamento, cuido da espiritualidade. É um equilíbrio harmônico, porque não existe estabilidade. É harmônico em todas as áreas. São só quatro. Então, eu foco nisso. Então, eu tenho um momento de acordar. Eu já me conecto comigo. Quando eu acordo e quando eu deito. Eu me conecto comigo. Me conecto com Deus. Já visualizo o meu dia perfeito. Já sei o que eu vou fazer. Eu já tenho uma agenda, um cronograma que eu decidi do que eu vou fazer. E eu tenho o meu mapa vital. Então, o meu mapa vital, eu sei o que eu quero daqui a dois anos, cinco, dez, quinze, vinte anos, em todas as áreas da minha vida. Então, eu tenho clareza exata. Para eu conquistar isso, o que eu preciso fazer? Aí, eu monto minha agenda. Eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então, eu tenho um projeto, um grande objetivo, que eu quebro em pequenas metas diárias, todos os dias. Então, por exemplo, eu quero ganhar 12 quilos de massa muscular esse ano. Para eu fazer isso, é um grande objetivo, né? Então, lá em dezembro, eu quero chegar com 12 quilos a mais. Em dois meses, eu já ganhei três quilos e meio. De massa magra, que eu estou falando. Só músculo, tá? Não estou falando de engordar. Engordar é fácil. Estou falando de ganhar massa. Então, quando você tem um objetivo grande, você pega ele e quebra em pequenas metas. Então, por exemplo, para o que eu preciso para ganhar 12 quilos? Isso serve para qualquer coisa, tá? Eu tenho uma grande meta. A meta na minha área de saúde é comer bem. E para comer bem ou comer mal, o tempo é o mesmo, a energia é a mesma, não importa. Então, você só precisa aprender. Quando você aprende, você já não tem mais aquele desgaste do início. Mas você precisa dedicar um tempinho para aprender sobre esse tipo de coisa. Quando você tem a grande meta. A minha grande meta é 12 quilos. Então, em um ano. Um ano tem 12 meses. Quantos quilos eu preciso ganhar de massa magra por mês? Um. Eu não foco mais no 12. O meu foco é um. Esse mês eu vou dar o meu melhor. O que eu preciso para ganhar um quilo de massa magra? Comer bem, dormir. Todos os dias. Eu vou malhar. Amanhã, sabadão, vou malhar. Entendeu? Então, eu levanto, vou treinar. E aí, para perder gordura, eu posso fazer um pouco mais de aeróbico, etc. Pum. É aquele momento do meu dia. Uma hora. Uma hora do teu dia. Você vai cuidar da saúde. Aí, você vai, volta, se alimenta. Eu gosto de cozinhar. Então, eu cozinho para mim, para minha esposa e tal. Então, a gente tem esse momento. Quando eu entro uma hora da tarde, eu entro para cá para trabalhar. Eu começo a trabalhar depois da uma hora. Eu sento aqui e vou até sete horas, oito, dependendo, igual hoje. Oito horas, nove, sei lá. A hora que acabar, dependendo, quando tem live. Ou quando tem mentoria. Quando tem mentoria, esquece. Ela vai dormir e eu fico trabalhando a noite toda. Porque tem dia que eu atendo a galera da mentoria, eu fico oito horas direto atendendo. E com trinta pessoas de uma vez só. E eu amo fazer isso. Não faço porque preciso fazer. Eu faço porque eu amo fazer. Faço porque eu quero. Está ligado ao meu propósito de vida. Servir vocês, iluminar vocês e treinar a sua mente para que você tenha uma vida espetacular em todas as áreas. Essa é a minha função nessa vida. Então, quando eu faço isso, todos os dias. Presta atenção que legal. Doze quilos. Seja para emagrecer ou para ganhar de massa magra. Para ficar forte, etc. Eu não vou focar, mas eu tenho uma meta. Eu tenho, então, uma intenção lá. Mas a minha atenção é agora. O que eu preciso fazer agora para chegar nisso lá? Então, todos os dias, eu tenho o meu corpo aqui. Vocês querem ver o meu corpo? Que eu fiz uma montagem. Eu crio no mapa vital. Lá dentro do Magos Destino, vocês vão aprender a criar o mapa de vocês. E dentro do mapa de vocês, tem uma parte de saúde. Então, você pode pegar, por exemplo, o corpo de alguém que você quer e colocar o teu rosto. Comenta aí se vocês querem ver o corpo que eu coloquei para mim aqui. Chega lá uns 85 quilos com 8% de gordura. Não suportado, né? Então, quando você tem isso, perceba que aquela coisa, seja um milhão, ou seja, 12 quilos. 12 quilos é muito músculo, tá? De músculo já não é tanto. Por quê? Eu pego esses 12 e divido por 12, que é um ano. E eu preciso focar naquela semana, seis vezes por semana, eu preciso fazer musculação. Eu preciso me alimentar todos os dias. E eu preciso comer bem todos os dias e dormir bem. Tá, pô. Não tem nada de absurdo nisso. Por que você não faria isso, né? Deixa eu colocar aqui, então, para vocês verem. Vou abrir a tela aqui e vou colocar para vocês verem do Instagram. Mato Vital Gamonal. Vou chegar na saúde aqui. Meu mapa é gigante, tá, gente? Tem 68, 70 páginas, meu mapa. Tem todos os detalhes em todas as áreas da vida, de tudo que eu quero para a minha vida. E na área da saúde, olha lá, aqui na área da saúde, deixa eu salvar isso aqui, vou ficar mais fácil de abrir. Vocês vão ver, só um minutinho, tá? Vai ficar legal para vocês conseguirem ver. Então, dentro dessa parte, tem a parte de nutrição, regeneração e ativação. Ou seja, alimentação, sono e exercício físico, para você ativar a sua parte de estrutura muscular. E aqui eu vou compartilhar para vocês. Mistérios. Olha, esse cara sou eu, esse é o cara que eu quero me tornar, entende? Eu não tenho esse corpo. Então, eu vou ficar com esse corpo musculoso. Aqui tem uns 3, 4% de gordura. 8 para mim já está bom, mas isso aqui está maravilhoso, né? Com essa estrutura corporal. Então, eu peguei um cara que tem mais ou menos a minha altura, que tem mais ou menos a minha estrutura física. Minha estrutura é muito parecida com isso. Eu só não sou seco com tanta densidade muscular quanto esse corpo aí, entendeu? Então, essa é a minha meta. Então, eu sei exatamente que corpo que eu quero ter. O que eu preciso fazer? Fazer o que precisa ser feito para ter esse corpo. O que eu preciso fazer para ter esse corpo? Musculação, sono e alimentação. Só isso. Beleza, defini o que eu quero no meu corpo. Seja emagrecer ou não, né? Agora eu vou para a área de relacionamento. Então, dentro do meu relacionamento, eu tenho ali o meu dia do casal. Você tem que ter um dia do casal. Sem filho, sem telefone, sem nada, cara. Ou você tem isso, ou o seu relacionamento está indo para o saco. Ter bastante DRG. Montar o próprio mapa com o companheiro, com a companheira. Por quê? Se você tem um mapa, mesmo que você não coloque no papel, igual eu digo para fazer, a sua esposa ou seu marido tem um mapa diferente também. Na cabeça deles. Que é a pior coisa. Quando você põe isso no papel, vocês olham o mapa um do outro e alinham o mapa de vocês para ir para o mesmo caminho. Porque senão é o seguinte. Inconscientemente, você vai para cá e o outro vai para lá. E aí você chega num certo momento. Já deve ter acontecido com você. Chega num certo momento da vida e fala assim. O que a gente está fazendo junto? A gente não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Ou vocês se perderam na vida? Os dois se perderam. Não sabem o que querem. Não sabem o que desejam exatamente. Não sabem que tipo de relacionamento quer ter. Não dedica um tempo para cuidar do relacionamento. Mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem 24 horas igualzinho. Apesar de 24 horas não existir. Mas todo mundo tem as 24 horas. Não vou entrar nessa vibe não. Todo mundo tem 24 horas igualzinho. Então se todo mundo tem e um monte de gente consegue, você não consegue por quê? Você não é retardado, porra. Você consegue. Você só não sabe fazer. Porque nunca aprendeu. E eu estou aqui para te ensinar. Existe o mago do destino que ele te ensina exatamente como fazer tudo isso. Você monta o teu mapa. Você cria a organização para o seu dia. Que horas eu vou fazer isso? Que horas eu vou fazer aquilo? Quem vê o meu dia, a quantidade de dinheiro, de músculo e de relacionamento maravilhoso que eu tenho, fala assim, como é que você consegue produzir isso e ainda ficar à toa? Ou seja, eu sento ali e contemplo nada. Eu contemplo a minha varanda. Por quê? É organização. Não tem a ver com ter mais tempo. É produzir mais e se ocupar menos. Talvez você esteja se ocupando com um monte de coisa que não é para você. Tem uma parte ali dentro que você vai falar assim, isso aqui eu preciso dizer não. O que você vai dizer não? O que você está ocupando o teu tempo na tua vida que você não era para estar ocupando? Emmanuel, qual a sua opinião sobre usar arquétimos para inspiração? Não sei se inspiração é a melhor palavra para arquétipos, mas usar um arquétipo é maravilhoso para te dar a força desse arquétipo específico, uma força, uma energia específica. Vamos supor, você quer ser mais produtivo, você quer ter mais garra, ter mais força masculina, falar mais. Então você colocar um arquétipo de águia, de cavalo, de leão, é um arquétipo. Eu quero ser mais feminino, quero ser mais delicado, estou muito ignorante, estou muito bruta. Então você vai colocar um arquétipo mais delicado, sabe? Uma coisa nesse sentido, para que você pegue a energia daquilo. A energia dos arquétipos influenciam na nossa vida. Então seria mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tenho 47 anos, estou estudando mercado financeiro há dois anos. Sou muito apaixonado por estudar mercado. Agora eu quero aprender mais sobre isso. Show, parabéns. Essa geração dos anos 2000 para cá só tem talento para regular esqueletos. Na verdade, tem muito talento, só que não sabem. E aí faz o que dá ibope. E rebolar dá ibope. Tanto que as pessoas estão fazendo. Só que é a maior burrice, porque começa a fazer umas coisas que não tem nada a ver. Oi, Ana Cláudia. Tudo bom, meu amor? Peguei lá o presente que você mandou para mim. E eu não tive, eu nem abri ainda, menina. Depois eu vou abrir, eu vou fazer um vídeo e eu mando um beijo para você, tá? Já gratidão de cara pelo presente, adoro ganhar presentes. E depois eu te mando uma mensagem falando que eu achei, tá? Ainda não tive tempo de abrir. Só tem sete princípios para adoecer. Acho que tem mais, né? Então tá. Que eu conheço, Lima, JJ Lima, que eu conheço são sete. São sete princípios. Só sete. Se você descobriu um novo aí, me conta, tá? São sete formas de ficar doente. Só sete formas. Qualquer outra coisa, tá? Me conta aí que eu não sei não, tá? Como a gente faz para obter energia vital para a vida? Ué. Aceitando a vida, porque se você está digitando, você tem energia vital? Entende? Você está vivo. Aquele desejo de viver. Porra, exatamente. Maravilhosa a sua pergunta. Olha só. Como a gente faz para obter energia vital para a vida? Aquele desejo de viver. O desejo ardente que Napoleão Rio fala, né? Já falta de energia é tudo como pecado. Tida, não. A falta de energia é tida como pecado. O que fazer para voltar a viver? É decidir. Decidir. Você é um ser poderoso, maravilhoso. O que gera energia, felicidade e amor pela vida é exatamente viver. E o que é viver, que eu sempre falo. Escrevam aí, por favor. Quais são as sete formas das pessoas ficarem doentes? Querem que eu fale sobre isso? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui da galera sobre esse tema. Há dois anos atrás, eu estava aqui assistindo a live e pensando. Esse cara está falando algo que faz muito sentido. Mas eu não sei como eu faço isso. Eu não tinha dinheiro. Não produzia nada. A Ana Cláudia falou na tela. Ela entrou no Marcos Destino. Descobriu o propósito. Transformou a vida dela. Olha que delícia. Que legal. Renasci. Linda. Maravilhoso. Muito legal. Gente, Marcos Destino é uma coisa transformadora. Estava respondendo tanta coisa e me perdi aqui. A vida. Eu estou falando lá no El. El, o que é a vida? A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Experiabilidade, saúde, relacionamento e área profissional. São pontos de vista porque cada um vê a vida de um jeito. A vida não tem significado. É você quem vê através do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é formado pelo que você viu, ouviu, sentiu repetidamente ou por impacto emocional. E aí, o que é viver? O que você tem que fazer aqui? O que você tem que viver é experienciar como criador, não como vítima. Porque meu pai me fez mal. Vítima. Sabe o que é? Aqui eu não consigo, eu não tenho tempo. Vítima. Se você está reclamando, se você está se colocando como pequeno, você é tão foda que você pode fazer uma coisa que só Deus pode. Você é o mais poderoso do mundo. Criar um ser humano, uma sua imagem e semelhança. Se você pode fazer um ser humano que é a tecnologia mais sensacional do mundo, o que é que você não pode fazer? Aquilo que você acredita que não pode. Então, quando você olha como vítima, você perde a vitalidade. Você não tem ânimo. Você está desanimado. E ânima é vida. Então, como que você faz para viver? Primeiro, assuma a responsabilidade pela sua vida. Entende que isso aqui é um grande jogo. Você não é o teu corpo. Você não é as suas experiências. Não é nada disso. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência física aqui. Então, você assume a sua vida como criador da sua realidade e criador desse mundo aqui. Nós somos criadores. A gente está o tempo todo criando. É só olhar para tudo que tem nessa bola de pedra que flutura no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita. Você vai ver que tudo que tem ali foi a gente que criou. Então, se comporta como tal, sai do vitimismo e seja foda. O que eu preciso para fazer isso? Assume só isso. Você precisa entender a sua identidade. Dentro do Marcos, o destino te ajuda a fazer isso. Você descobre que você tem uma personalidade. Você não é ela. Dentro do Marcos, te ajuda a fazer isso. Você decide o que você quer experienciar. Se é experienciar, evoluir e contribuir, o que você quer experienciar como criador? Aí você vai montar o teu mapa vital. Só você pode montar isso. Ninguém vai montar isso para você. Porque você tem um ponto de vista diferente de todo mundo. Então, você decide. Por exemplo, o corpo que eu mostrei aqui, nem todo mundo quer ter esse corpo. Eu quero. Entende? É o meu ponto de vista do que é bonito, do que é legal, do que é saudável. Quero ter um corpão desse. Então, eu decido que eu quero ter esse corpo. Eu decido. E não importa. Ah, mas se você não conseguir esse ano? Eu vou fazer até conseguir. Entendeu? Não importa se não der certo em 20 meses, em não sei quanto, em 30 dias, 21 dias, etc. Questão de riqueza em cada área da vida. Na sua espiritualidade. O que você quer? Na sua carreira. O que você quer? No seu relacionamento. O que você quer? O seu propósito de vida. Qual que é? Você tem que descobrir o seu propósito de vida. Você tem que definir isso tudo. Quando você faz isso, você já veio para a essência. Não para o ego. Você já está feliz. Tá? Essa é a estrutura máxima. Quando você sente que está evoluindo, você está mais feliz. Quando você contribui para a sociedade através do seu propósito de vida, você está no ápice da felicidade. Tem livros de Harvard falando sobre isso. Sobre contribuição. A gente se sente feliz quando contribui. E eu te digo. Quando você está na essência, você é pura felicidade. Quando você está na essência, no seu eu verdadeiro, no seu eu divino, você está na felicidade. Você está no amor. Você é amor. Você é vida. A vida não é o contrário de morte. Morte, o contrário, é o nascimento. Vida é você experienciando no meio disso tudo. Entre nasceu e vai morrer. E você vive. Ou seja, você traz a vida. Você traz a vida para experienciar e também traz a vida para dar a vida para mais alguém. Olha que coisa deliciosa. É muito lindo isso, né? E além de tudo, é uma delícia ainda dar a vida, né? Ou seja, você ter um orgasmo, você criar um outro ser humano através de um orgasmo que é explosão de emoção e energia linda também. Então, tudo isso, quando você muda o seu ponto de vista sobre a vida, você tem uma visão da vida deturpada. A sua visão é deturpada. Ou seja, você acha que a vida é ruim, que a vida é isso, que a vida é aquilo, que você sofre que a vida é injusta, que as coisas não acontecem do jeito justo. Justo seria o quê? Alguém dar alguma coisa para você? Não faz sentido nenhum. Isso não é justo. Então, justo é ter esse equilíbrio e você fazer o que precisa ser feito, entendendo. Você já tem meu livro? Você já conhece as leis do universo? Se você não conhece, você não está fazendo por onde? Você já entende seu propósito de vida? Você já montou o teu mapa vital? Então, você também não está fazendo por onde? Você entendeu a sua identidade? Está vivendo a partir dela? Domina a sua própria mente? Reprogramou os programas? Igual o seu celular. Imagina que isso aqui é um celular, tá? Meu celular está filmando. Então, você imagina que isso daqui é um celular. Quando você recebe o celular, ele já vem com programas instalados. E aí, tem programa ali que talvez você não goste. Tem programa que está ocupando espaço. Tem programa que vai ter comportamentos ali que não são legais. O que você faz? Você desinstala e instala outro. Você instala o que você quer. Na tua mente, a mesma coisa. Você nasce numa família específica que já estava vivendo, filho. Eles já estavam com a vida deles, que tinham uma outra vida, que tinham outra vida dos pais, dos avós, etc. Você entrou no meio daquele furacão todo, talvez nem foi escolhido ter nascido. E aí, nasceu, eu digo escolhido, seus pais não queriam ter filho. De repente, você nasceu. Então, vem no meio de um caos, no meio da dificuldade. Fizeram o melhor que pôde. Ou te doaram, ou te bateram. Fizeram o que deu para fazer com a consciência que eles tinham. E agora, você como adulto, você pega tudo isso e fala assim, eu vou fazer dessa vida uma obra de arte. Eu vou dar show. Eu vou criar uma vida espetacular. Eu vou dar um espetáculo. Ou, você pode falar, sabe o que é? É que a vida é muito difícil. Então, eu desisto e tenho uma vida merda. Ok, também. Você está criando isso, entendeu? Você é criador da sua realidade. Ou você assume isso e faz acontecer. Ou você sempre terá uma vida desequilibrada. Eu acho que eu vou ter que nascer de novo. Vai. Mas não precisa ser fisicamente. É só aqui. É só aqui que você precisa fazer. Jesus já diz isso, né? Você precisa nascer de novo. Eu nasci de novo. O meu eu velho morreu há 11 anos atrás, 10 anos atrás. 10 anos e pouco. E eu renasci como esse cara que vocês estão conhecendo agora, que vocês estão vendo agora. Que jeito rápido de ser feliz. Henrique, está em todas. Sinto isso, casamento, cada um no caminho. Então, Sandra, precisa realinhar isso. Você só precisa desse entendimento, dessa organização. E eu estou aqui para ajudar. Se vocês quiserem, me ajudem bem. Se não quiserem, está tudo bem também. Eu tenho todos os treinamentos de cada área da vida. E quem segue, as meninas que estão aqui, que seguem, que já entraram, que já fizeram curso. Eu tenho curso de relacionamento. Tenho curso de domínio mental. Tenho curso do Mago dos Destinos, que é para descobrir o seu propósito de vida, montar a sua carreira, criar o seu mapa. Descobrir sua personalidade, para você dominar ela, senão ela vai te dominar. Tenho curso de mentalidade de riqueza. Tenho de emagrecimento. Tudo o que você precisa. Está tudo aqui dentro desse canal. Você não precisa de 300 milhões de coisas. Talvez você fique buscando tanta coisa do lado de fora, vários perfis, seguindo 1.300 perfis. Cara, sai disso. Foque em alguém que você confia e vai fazendo. Vai aplicando. Quanto mais você busca coisas diferentes, mais você se perde. Sim, Henrique. Quanto mais você trabalhar isso, e quando você se permitir fazer parte de um treinamento, sua vida vai se transformar. Porque você vai ter tudo organizado. Você pesquisa bastante, estuda bastante, mas você pega tudo picado, tudo solto na internet. Então você sabe um monte de coisa e no final isso não se encaixa. Por isso você se sente ainda meio perdido, não consegue ter esse domínio total da sua vida. Quando você fizer isso, vai fluir cada vez mais. Sobre a questão de doença, da área, das formas de se adoecer. Nós temos sete formas de se adoecer. Vamos lá. Eu vou falar aqui resumidamente, rapidinho, que o assunto não é esse, mas é um assunto de utilidade pública. A primeira forma de se adoecer, quando você fala de adoecer, também é de ficar saudável, tá bom? Então a primeira forma de se adoecer é a poluição eletromagnética. O que é poluição eletromagnética? Tudo é energia. Tudo é energia. E cada coisa na vida emana energia. Então a poluição eletromagnética vem telefone, rádio, TV, celular, Wi-Fi, antenas de internet, antenas de rádio. Você acha que a gente está sendo bombardeado por isso o tempo todo? Ela tem uma energia mono. Ela é uma frequência. Uma. E nós somos polifrequência. Ou seja, minha pele tem uma frequência, meu cérebro tem uma frequência. A cada... Nós temos sete chakras, que são círculos de energia dentro do nosso corpo. Quando essa energia específica vem Imagina que fizesse esse barulho, tá? Só pra você entender. E nós somos... Nós somos um monte de energia, uma sinfonia de frequências dentro de nós que tudo clui, deveria, né? Fluir através dos nossos chakras, que são esses... Nós temos cento e tantos chakras, sete principais. Tudo sete de novo, tá vendo? Esses chakras, eles funcionam como campos de energia em cada parte. Então, nós temos chakras base, lá no... Na base da nossa coluna vertebral. E o último aqui é o coronário, que é essa parte superior, essa conexão com o divino, com a espiritualidade, tá bom? Quando você tem uma frequência específica, te atacando, como é o tempo todo, é o Wi-Fi, é não sei o quê, é celular, celular no bolso, antena, notebook, TV, tudo isso, por que que você consegue ouvir o rádio? Porque tem uma frequência. Então, essa poluição eletromagnética que ocorre em volta da gente o tempo todo, ela adoece quando você não aterra. O que que é aterrar? É literalmente a palavra. É ir pra terra, pisar na terra, se conectar com a base do qual você é feito. Você é feito de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos. E onde está isso? Na terra. Tudo isso, você deveria comer coisas da terra, se comunicar com a terra, ir pra praia, ir pra montanha, vir pra Campos de Jordão, na Gamona Land, logo, logo a Gamona Land existirá fisicamente também, tá no meu mapa vital já, estamos criando, buscando terreno perfeito, todo aquele processo. Então, você se conecta com a natureza, quando a gente colocou sapatos no nosso pé, a gente perdeu o fluxo. Gente, é tanta coisa legal pra aprender, por exemplo, você sabia que os minerais que você come fazem fluir a energia no teu corpo? Por isso tem esses sais minerais? E a maioria das pessoas nem comem minerais, estão comendo alimentos vazios, com muita caloria e pouca nutrição. Por exemplo, pão, trigo, leite, o leite ainda tem vitaminas, minerais, mas não é congruente ao seu corpo. Então, tem caseína, que inflama o seu intestino, que gera um monte de problemas, açúcar, muita caloria e nada, não tem nutrição nenhuma. O trigo, por exemplo, ele é tão lixo e tão pobre que eles enriquecem com ácido fólico, que é um veneno, e cálcio, que é outro veneno. Por quê? Você precisa quebrar isso pra se transformar em metilfolato. Não precisa entender isso, não, mas só pra você entender que você não absorve aquele troço ali. ferro, cálcio e ácido fólico não é da forma absorvível no teu corpo. Então, você vê um monte de criança nascendo com down, com autismo, com problemas, e não sabe por quê. Então, a primeira forma de se adoecer é eletromagnetismo, poluição eletromagnética. Segunda forma, toxina. O que é toxina? Tudo aquilo que não deveria estar no teu corpo. Metal pesado, vírus, alimentos transgênicos, tudo que é incongruente à tua estrutura física natural. Então, você veio da natureza, é feito pra comer coisas naturais, mas nem tudo que é natural faz bem pra você, pela sua questão genética. Então, nem tudo vai ser legal pra você. Então, você comer aquelas panelas de teplom, cheio de coisas soltando ali, é ótimo pra adoecer. É ótimo pra você morrer. Vírus, arsênico, aqueles negócios que eles jogam, aqueles venenos que eles jogam nas plantas, nas frutas, isso tudo é toxina. Tudo isso te intoxica, tá bom? A terceira, a desnutrição. Então, se a toxina é tudo que não deveria estar no teu corpo e que você está colocando, através de produtos, conservantes, quando você conserva o alimento, você está matando você mesmo. Se o alimento dura mais de um ano, ele está tirando um ano da sua vida. Pega isso. Leite, lixo, tá lá. Ele dura um ano na gôndola. Um negócio que se você tirar da teta da vaca e colocar na mesa, em duas horas está estragado, ele dura um ano na gôndola, colado no metal dentro da caixa, a cada leite que você toma é menos um ano que você está perdendo de vida, cheio de inflamação, sinusite, rinite, queda de cabelo, testosterona baixa, tudo isso vai influenciando. Então, o que é a desnutrição? A desnutrição é a falta de nutrição. Você não come para se alimentar, para saciar o seu paladar, comer coisas gostosinhas. Mas você come para se nutrir? Ou deveria? Então, essa também é uma forma. Ou seja, nós precisamos, nós somos feitos de vitaminas, minerais, aminoácidos, aços graxos, ômegas e água. 70% água. Você deveria tomar aí cerca de 40 a 50 ml de água por quilo. Então, eu tenho 75 quilos vezes 40, você já tem ali mais ou menos umas 3 garrafas dessas aqui de 1 litro de água que eu bebo por dia. Você vê que eu bebo água o tempo todo. É toda hora eu estou dando uma bolada na água aqui. Você vai se acostumando, tá? Ah, e água não tem gosto. Na verdade, a água deveria ter gosto. É por causa dos minerais que tem nela. Ou deveria ter mineral. Mas eles tiram tudo e colocam cloro, toxina e flúor, toxina. De novo. Passo de dente, cloro e flúor, toxina. No seu banho, cloro e flúor. E tira... Não precisa entrar em tantos detalhes, mas tira um monte de vitaminas e minerais do seu corpo que precisam de magnésio, etc. E você vai adoecendo. Então, vamos lá. Eletromagnetismo, toxina, desnutrição. Ou seja, eu preciso suprir minhas necessidades nutricionais no meu corpo e não estou colocando. Então, estou desnutrido. Sua vitamina D, por exemplo, às vezes você está... Fala assim, ah, eu estou bem. Estou com 21 de vitamina D e é de 20 a 90, que é uma loucura. Ou seja, eles pegam uma base de pessoas doentes e falam, dessas pessoas doentes tinha gente com 20, tinha gente com 90. Então, dentro disso é o ideal. Maluquice. A minha fica 70 a 90. Para você ter noção, a minha vitamina D. Então, eu suplemento, eu crio meus suplementos e faço, tá? Você precisa buscar um nutricionista para fazer isso para você. Outra forma, sono desregulado. Sono é vida. Sono é regeneração. Você não dorme só para dormir. Você dorme para descansar e para regenerar o corpo que foi utilizado no dia a dia. Seja as toxinas normais que o próprio corpo acaba liberando, tudo que você coloca, todo o impacto, toda... Por exemplo, se você fez musculação, se você correu, se você andou, se você ficou em pé, se está respirando, você está usando o corpo. ele vai limpar o teu corpo no sono, vai tirar as toxinas e aí quando você acorda, por exemplo, você tem que tomar água, cara. Tomar água e defecar e urinar. Logo quando acorda, mete um litro de água para dentro. Até você sentir, estou cheio. Nossa, e vai para o banheiro. Você limpa o teu corpo, porque de noite fez isso. Aí o que você faz? Você levanta e vai comer. Puta merda, nem tirou a toxina, vira uma bagunça ali dentro de você, não bebe água, não faz nada. Então são pequenos detalhes que a gente não aprende, a gente não sabe. Eu também não sabia, já tive gordo, já fiquei careca. Todos esses problemas, refluxo, tudo isso, porque eu não sabia dessas coisas também. Vamos lá, para que eu cheguei. Eletromagnetismo, toxinas, desnutrição, o sono, estrutura hormonal. Se seu hormônio, tudo na vida funciona por causa de hormônio. Hormônio vem da palavra hormônio, que significa pôr em movimento. Se você não tem hormônio, você não tem vida. Hormônio é vida. Você não tem movimento, você não tem tesão, você não tem, por exemplo, tireoide. Nós temos glândulas específicas que liberam esses hormônios no nosso corpo. Então, desde o cérebro, na hipóxia, tireoide, timo, as gônadas, parte genital ali, adrenais, tudo isso libera hormônios no nosso corpo e faz com que você tenha vida. Sem isso, você fica doente. Sua testosterona baixa, progesterona, vitamina D, que é um hormônio, não é uma vitamina, tudo isso é influenciado. Então, você tem que ir no endocrinologista para ver se seus hormônios estão todos legais. Chega na certa idade, passou dos 40, 45, não sei o que, você falar, eu estou na menopausa, é normal eu sentir um calor absurdo, falta de tesão e desânimo pela vida. Porra nenhuma que é normal. Normal é você ter vitalidade, isso é que é normal. Você pode fazer uma reposição, porque você destruiu a sua vida, a vida inteira, mas você pode fazer uma reposição hormonal natural, indo no endócrino, no médico legal para isso, que entenda sobre isso, que a maioria infelizmente não entende. Você busca um médico que tenha uma estrutura mais sistêmica, integrativa, que entenda seu corpo como um todo, não é aquele que divide seu corpo em peça, falar, eu sou especialista em unha. Que merda de médico é esse que não entende de mais nada? Só entende da unha ali? Só entende de doença, não entende de saúde. Mais o que? Vamos lá. Psicológica, parte mental, emocional. As suas emoções liberam hormônios. Então, se você, por exemplo, tiver uma fadiga adrenal, é porque você liberou adrenalina e cortisol demais a vida inteira. Muito estresse. Então, o estresse adoece, cortisol, ele vai... corroendo você com excesso, cortisol é maravilhoso, mas com excesso, ele vai corroendo você e vai destruindo a sua saúde. Quantos que eu falei? Então, eletromaginética, toxina, desnutrição, parte hormonal, sono. Agora, esse que eu falei, que é... caraca, ajuda aí, gente. Estresse, né? Seis, falta um... bebê água aqui para lembrar. Ah, falta de exercício físico, falta de ativação dos músculos. Você pode ter sarcopenia. Sarcopenia é a doença de falta de musculatura. E a falta de musculatura, se você não tem músculo, você não é saudável. Simples assim. Então, você precisa, você tem que, é uma das poucas coisas na vida que você tem que, verdadeiramente, é fazer essas coisas. É cuidar da sua atividade muscular. Você precisa cuidar do seu músculo. Sem músculo, tem estudo científico. O que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, tem estudo científico, tá? Eu sou um pesquisador científico em saúde e nutrição. Integrativo. Então, tudo que eu busco, é coisas que são comprovadas. Tanto que você vai ver dentro do Mago dos Destinos, eu falo de quatro formas de se adoecer lá dentro. E, entro em mais detalhes e tal. Porque eu não podia falar, por eu não ser médico, né? Tem sempre uns chatos. Eu não podia falar sobre aquilo, se eu não tenho comprovação. Agora eu tenho comprovação sobre tudo isso daqui. E por isso eu falo para vocês, entrego para vocês aqui, para vocês terem essa clareza, essa noção mínima da vida. Isso tudo a gente tinha que ter aprendido na escola. Todas essas coisas. Você tem que criar uma rotina que caiba a essas coisas na sua vida. De se alimentar melhor, de fazer exercício. Tem um estudo científico que comprova de que a falta de exercício físico gera Alzheimer. Demência. Principalmente, falta de musculatura nas pernas. Ou seja, se você não está malhando, se você não está correndo, se você não está fazendo algum tipo de exercício, esse carinha aqui, não recebe as informações direitos. Isso é o cérebro. Isso aqui é uma... Você acha que eu gosto de saúde? Tem um coração aqui atrás. Igualzinho. Muito legal. Aqui, o tamanho original. Cérebro. É isso aqui. Tem essa estrutura. É maravilhoso. Para você entender como funciona. Você não precisa estudar tanto quanto eu estudo. Mas você precisa entender esse básico. Essas sete coisas que você estudar, e se você não fizer essas sete coisas, você vai ter uma saúde incrível. Olha só. Uma saúde maravilhosa. Então, essas são as sete formas de se adoecer aí. Se você quer entender melhor sobre a vida, sobre a fórmula do dinheiro, a fórmula da riqueza, tem lá dentro do Marcos Destino. Se você quer montar o teu mapa vital, ter clareza de onde você está indo, para você acabar com a procrastinação, com a ansiedade, e criar uma vida maravilhosa, descobrindo a tua personalidade, que é o seu personagem que está comandando você, e começar a ter uma vida top, eu te convido a fazer parte do Marcos Destino, que é a nossa mentoria, que é algo surreal. É muito transformador, que você só vai ter o prazer se você estiver lá dentro. para você acabar com todas essas vinhacas da sua vida. Marcos Destino é o seu primeiro passo que você tem que fazer agora. Para você ter clareza de o que você quer, você saber como você vai contribuir para o mundo. Lembra, nós estamos aqui para experienciar como criadores, evoluir e contribuir para a sociedade de alguma forma, através do nosso propósito de vida. Se você não sabe o seu propósito, não sabe o seu mapa, não sabe a sua personalidade, não sabe o que você quer, não sabe o que você não quer, não entende sobre dinheiro, como é que você vai viver. Então, o Marcos Destino é o seu primeiro passo agora, tem um link na bio, hoje é o último dia, à meia-noite, fecha e você não entra mais. Não importa nem se é só a questão do desconto, que eu dei mil reais de desconto. Não é só isso, você não entra mais. Fechou, você vai ficar de fora e sei lá, daqui a um ano, dois anos, tem quase dois anos que eu não abro Marcos e eu tenho vários outros programas, e o Marcos tem muito tempo que eu não abro. Então, se você não entrar agora, não entrar hoje, você não entra mais e vai ficar do lado de fora fazendo sonhos, fazendo talvez aquelas listinhas de desejo de virada de ano que você já nem lembra mais quais são. Então, o que você fez agora, em dezembro, nós estamos em março e você não cumpriu absolutamente nada e talvez já esqueceu. Se você quer parar com isso e criar de uma vez uma vida maravilhosa para você, você vai ver que não é algo absurdo e surreal e extremamente difícil, não. É simples, não é fácil, mas é simples de fazer. Você vai entrar, vai ter todo um passo a passo descobrindo quem você é, como você quer ser visto pela sociedade. É muito maravilhoso. Descobri que para conseguir emagrecer eu preciso emagrecer minha mente, minhas emoções. Exatamente. Primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Quando vocês focam no resultado que vocês querem, vocês nunca vão conseguir porque você não é o tipo de pessoa que emagrece. Você é o tipo de pessoa que está gorda, por isso que você está... Você é o tipo de pessoa que tem comportamento de gordinho. Por isso que você está gorda. Entende? Eu também era assim. Eu estava com 85 quilos e 32 porções de gordura. Tinha peitinho e a pança caía em cima da cintura. Quando eu entendi esse processo da mente, do que eu queria, eu decidi o que eu queria e emagreci 14 quilos em 8 semanas. Eu conto isso até no meu livro. Tem fotos aqui do meu emagrecimento. Foi uma coisa maravilhosa. ver se tem aqui o ponto aqui do mapa vital, etc. Na página 29, eu falo como você cocriar. Esse livro ensina como cocriar qualquer coisa na sua vida. e aí na outra página tem eu com ali, na época eu tinha 40 anos com cara de mulher sem barba. Então, o que eu estou falando para vocês, o que eu venho falar para vocês aqui todo dia aqui é o que eu vivo, é o que realmente funciona. É a verdade. E o que é a verdade? É aquilo que funciona. Se não funciona, não é a verdade. porque o que funciona tem que ter princípios, tem que ter estrutura que tem que funcionar para todo mundo. Entende? Existe uma estrutura base da qual eu fui buscar. Eu não queria essas fórmulas mágicas de como ficar milionário em uma semana, etc. Isso é loucura. Eu falei disso ontem. Se você não assistiu a live de ontem, assista. É burrice você buscar isso. Todas as pessoas que buscam isso, é 0,1% que consegue alguma coisa rápida, fica decepcionado ou perde a vida ou perde a estrutura toda porque fica pior do que estava. Por que você vai querer fazer isso? Não tem sentido. Segue os princípios básicos da vida, os princípios. Esses princípios todos que eu estou falando estão na Bíblia, talvez em parábolas, talvez não esteja literalmente, você não entenda, mas eles estão na Bíblia, todos eles. Todos esses princípios estão no meu livro, todos esses princípios funcionam para qualquer pessoa. Talvez você esteja como, ah, mas será que se eu entrar vai dar certo para mim? Vai, se você aplicar. Porque são princípios. E você vai criar o seu próprio mapa, você cria a sua própria realidade, você cria a sua própria riqueza. Você pode perceber que existem 400 bilionários no Brasil, existem não sei quantos multimilionários aqui, todos eles são diferentes. Existe uma coisa em comum a muitos milionários, que é onde eles investiram o dinheiro deles, mas a estrutura base, ou seja, os princípios, que são sete também, e eu explico isso dentro do Mago dos Destinos, se você quer, entra lá e já assiste, você vai ter isso, esses sete princípios dentro do Mago dos Destinos de riqueza. Entende? Existem princípios que fazem com que você chegue lá. agora, como você vai fazer, aí é problema seu, você pode escolher como você vai fazer e vai dar certo. Por isso que tem gente que fica rico com como o Elon Musk, aí tem o Bill Gates, porra, o outro faz o negócio que não tem nada a ver. Por que não deu certo e você não deu certo? Princípios. A estrutura base funciona. É como as leis. Então eu tenho as leis do universo aqui, são sete princípios também. Você já percebeu que tudo é sete? Sete princípios, sete chakras, sete dias da semana. Quantos dias precisa você tomar um remédio para matar um antibiótico, por exemplo, para ele fazer efeito? Sete dias. Então, são princípios que funcionam no planeta. Não é uma coisa que eu acho. É só você olhar, você vai ver. Como esses princípios aqui, são sete princípios. Quando você entende eles e domina eles, você começa a criar a sua realidade. Você quer ser criador da sua realidade? princípios universais. Quer saber como colocar isso de uma forma toda organizada? Marcos o destino. Você descobre o seu propósito, monta teu mapa, acaba com ansiedade, com procrastinação, com medo. Por que você acaba com isso? Ué, por que eu vou ficar ansioso se eu sei exatamente o que vai acontecer? Você viu o corpo que eu mostrei? Eu sei exatamente o que vai acontecer aquilo ali. Eu vou ficar ansioso para quê? agora eu pego aquele grande objetivo e eu ensino isso lá dentro passo a passo e eu divido em pequenas metas. Então vamos supor que eu queira fazer 120 mil reais esse ano. Beleza? É uma boa meta para vocês? Dá para falar sobre o álcool, uma cerveja no final de semana, por exemplo? Herbert, eu adoro vinho, tá? Eu gosto de cerveja, mas não bebo porque me faz mal, mas eu adoro vinho. O que eu tenho para falar de álcool é que álcool faz mal para todo mundo, não importa a quantidade. Gisele, tenho 44 anos. 44. Fiz dia 19 agora. 44 anos. Álcool é ruim para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer quantidade. Não existe uma quantidade que fala essa daqui faz bem para a saúde. Igual aquelas histórias do vinho, né? É para vender mais vinho. Tomar um cálice de vinho todos os dias faz bem para o coração. Não, não faz. O álcool, o tanto de álcool e o tanto de resveratrol que tem, resveratrol que é um antioxidante, etc. A quantidade de álcool faz mal e envelhece. Então não importa. Mas você tomar o seu vinho ou a sua cerveja todo final de semana. Não, não, só toma o final de semana. Quando chega o final de semana toma duas caixas. Porra! Aí você vai se fazer muito mal. Você vai estar colocando uma substância negativa no teu corpo, tá? Mas eu tomo meu vinho, por exemplo, final de semana e tal. Tem desde o ano passado, desde a virada do ano, aniversário do meu tio. Lá eu estava em Brasília e a gente tomou um vinho que eu não bebo. Aí amanhã eu vou beber. Amanhã eu vou tomar um vinho. Entendeu? Então é um momento e tal. Tudo com equilíbrio funciona muito bem. Não é pra ficar ah, eu vou me abster disso, não vou fazer mais nada. Não é? Aquelas pessoas chatas. Você pode ser qualquer coisa na sua vida. Você só não pode ser chato. Porque senão você fica enchendo o saco dos outros querendo que as pessoas façam o que você acha que tem que fazer. E não é assim. Cada um tem a vida que quiser. Desde que não enche o saco do outro. Ou seja, não invada o livre arbítrio do outro. Você gosta de beber? Bebe. Desde que você não fique chato e enche o saco ou faça maldade pra alguém. Você gosta de fumar? Você fuma, cara. Você tá destruindo sua própria vida. Cigarro é lixo. Lixo. É veneno tóxico. Gosta de usar droga? Lixo. Tá destruindo teu corpo. Tá diminuindo a tua experiência física aqui na Terra. Ou pelo menos não só diminuindo o tempo mas a qualidade. Porque às vezes você fala ah, todo mundo vai morrer um dia. Vai, mas não precisa ser agora, porra. E não precisa morrer daqui a 30 anos mas tem um câncer agora. É burrice. É só cuidar do nosso corpo. Entende? Então tomar álcool tomar alguma bebida alcoólica só não criar essa coisa de que cestou. Que merda de cestou? Toda sexta-feira tem que beber? O que é isso? Eu era assim. Eu fazia isso. Toda sexta-feira eu bebia. Na verdade eu bebia quase sempre. Quarta-feira é dia do futebol. Sexta-feira cestou. Aí tem que beber. Por quê? Eu não tô com vontade. Vem, gente? Eu não tô com vontade de beber. Eu bebo quando tenho vontade agora. E eu tô doido pra tomar um vinho. Tem um tempão que eu não tomo. Tô doido pra tomar. E o que vai acontecer? Quando eu tomar o vinho vai ser espetacular? Ou vai ser mais um dia que eu bebi? Entenderam, né? Tem uns quatro ou seis meses, sei lá. Se a minha mulher estiver aqui minha esposa estiver aqui fala aí quantos tempos que a gente não come queijo? A gente não tá comendo queijo. Por quê? Pra dar uma limpada no corpo. Por causa de caseína, etc. Então é equilíbrio. Eu comia muito queijo. Então eu dei aquela limpeza. Agora é aniversário que vai ter queijo, vai ter mussarela de bumbum, vai ter não sei o que. Eu vou lá e como um pouquinho. Aí eu fico um tempo sem comer. Quando eu for comer o queijo ele vai ser surreal ou vai ser só mais um dia comendo queijo? Tá entendendo? Onde tá aqui a sacada do equilíbrio de você fazer algo muito legal da sua vida em ter variedade? O que você vai ficar fazendo o tempo todo da mesma coisa? Por exemplo, a gente tem uma variedade de comida. Eu não como arroz. Eu só como arroz quando eu como risoto. É um arroz arbóreo. É um arroz diferente, plantado de forma diferente. Ele tem um esquema diferente e ele não tem a quantidade de arsênico toxina que tem no arroz normal. Então, eu como, adoro, eu gosto de cozinhar, né? Então, eu faço um risoto de gorgonzola, por exemplo, com queijo ou um risoto de cogumelos com trufas de verão. Ah, meu querido, você não tem noção que é comida. Dá um orgasmo aqui, aqui. As papilas gustativas explodem. É um troço surreal. Exatamente, né? A temperatura caiu aqui em Campo de Jordão. Está perfeito para um vinhozinho. Não consegui identificar nada em relação ao meu pai. Será que existe outra forma de não conseguir manter e multiplicar dinheiro? Ou algo tão escondido com o meu pai que não consegui identificar? Tipo, você se dá bem com o seu pai, você está tudo ok, você olha para ele como grande e você pequena, você olha para ele com gratidão pela vida, porque nem tudo também, gente, nem tudo é espiritualidade, nem tudo, sabe, esquizoterismos que as pessoas fazem com essas coisas. Nem tudo é crença, nem tudo é paradigma, nem tudo é a lei da atração. às vezes é só ignorância. Ah, não consigo multiplicar dinheiro, porque não sabe. Não sabe sobre marketing, não sabe sobre escalabilidade. Você vai receber dinheiro por três motivos. Pela necessidade que as pessoas têm do seu produto e serviço, quão bom ele é e qual a dificuldade em substituir você, porque pode comprar com outra pessoa. Mas nada adianta isso, você ter um produto incrível que todo mundo necessita, que o produto é surreal, você é muito boa no que faz, é impossível substituir se ninguém sabe que existe. Aí entra marketing digital, entra o marketing geral. A marketing é marketing, agora é digital porque a gente está nesse mundo mais digital. Mas marketing é marketing. E o marketing é eu pego o meu produto e mostro, eu tiro a venda, eu desvendo, eu tiro a venda, eu faço uma venda, eu tiro a venda do cliente mostrando que ele existe, mostrando que ele necessita, quais são os benefícios, o que ele vai ter de benefício. Ninguém compra um produto, as pessoas compram o resultado, o benefício de ter aquilo ali, a emoção de ter aquilo ali. Eu mostro que sou bom naquilo e que é impossível me substituir com bônus, etc. Entendeu? Então, se você, às vezes, não sabe, esse é só o problema. Às vezes, está tudo bem com o pai, entendeu? Nem tudo é, não é uma coisa só o problema. Então, quando você só tem um martelo, você acha que todo problema é prego. Né? Você só tem martelo, então você acha que tudo é prego, você sai martelando tudo. E, às vezes, não é aquilo. Por isso que é bom você estudar, você aprender, você entender como funcionam as coisas. E é por isso que eu convido vocês para fazerem cursos. Você assistir live, você assistir qualquer coisa, não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar é você estudar, aplicar aquilo que aprendeu. É assim que você muda a vida. Você muda a vida mudando você. Você não muda a vida querendo mudar a vida. Ah, eu preciso de dinheiro, então eu vou focar em correr atrás de dinheiro. Você vai ser escravo disso aqui, ó. Olha que coisa idiota. Isso aqui tem que ser seu escravo. Isso aqui tem que trabalhar para você. É para isso que serve isso aqui. Para te dar liberdade, felicidade, de poder usufruir de coisas, né? Está vendo? Você trabalha por uma nota de papel. Não faz nem sentido. E o papel nada mais é do que uma frequência de uma árvore. Era uma árvore, virou um papel, pegaram uma tinta, escreveram 100 e falaram, olha, você precisa disso para viver. E você trouxa, acreditou. E trabalha para ele, como escravo dele. Eu estou te convidando para sair dessa matrix e descobrir o seu propósito de vida e servir as pessoas através da sua essência em grande escala. Até isso você vai aprender lá dentro do Mago dos Destinos. Hoje é o último dia se você deseja minha ajuda para crescer na vida, ter felicidade, acabar com o estresse, acabar com esse estresse mental, né? Com ansiedade, medo do futuro, dúvida. Fala, como que você vai acabar com a dúvida? Ué, você vai criar o seu próprio mapa. Você sabe para onde está indo, sabe como fazer e na hora que der dúvida, você não fica solta lá. Ah, entrei no curso, agora o que eu faço? Tem eu. Todo mês eu entro para falar com vocês, a gente abre uma live fechada, você pode entrar e falar comigo e perguntar, como eu faço tal coisa? Igual a Caroline perguntou, eu não estou conseguindo identificar meu problema, eu vou começar a te fazer perguntas e rapidinho você vai soltar. Eu vou mostrar para você qual é a questão. entende? E às vezes, isso demora cinco minutos para resolver o teu problema. Por quê? Experiência, gente. Tanto fazer isso, eu tenho mais de 11 mil alunos em 33 países. Eu atendo horas e horas e horas e horas e horas há muitos anos. Então, quando você entrar, é simples. Chega, resolve o seu problema. Você vai ver isso lá dentro, porque fica gravado. Então, você vai ter a gravação de outras pessoas, as dicas de outras pessoas, as sacadas de outras pessoas que vão mudar a tua vida. na hora que você entrar no marco do destino, eu garanto, eu garanto que na primeira semana você já vai ter um impacto emocional. Você já vai ter um impacto ali de, uau, expandiu a tua consciência. Um mês fazendo marco do destino, você não é a mesma pessoa. Se na primeira semana você fizer tudo direitinho, assistir as aulas e tal, se você não achar que aquilo já foi surreal, você pode sair. pede seu dinheiro de volta, a equipe devolve para você e pronto. Se não for o que eu estou dizendo que é. Está entendendo? Então, não fica dando uma hora, não fica esperando. Clica logo no link e entra, porque hoje é o último dia, vai fechar. Fechou hoje, você vai ficar de fora. Você vai ficar boiando aí. Acabei de comprar seu livro. Bom, Cris, parabéns. Bom estudo. É um ótimo, é um ótimo início. Uma ótima coisa boa para ter noção. Então, você precisa de três coisas para começar. Buscar o reino dos céus. O reino dos céus está onde? Dentro de você. Então, você precisa saber sua identidade, as leis do universo e o seu propósito de vida. Hoje, o momento seu é descobrir seu propósito de vida, criar o teu mapa. Vocês viram ali a minha foto? Tudo isso lá dentro vai ser explicado. Como você criar o teu mapa todinho, passo a passo. Você vai ser guiado direitinho para criar uma vida espetacular. uma vida em abundância em todas as áreas. O que falta para você ter essa vida maravilhosa? A Ana Cláudia comentou aqui. Carolina, eu achei onde estava meu bloqueio na primeira aula da mentoria. Era um problema que eu nem imaginava. Entende? É um negócio é muito maravilhoso, é difícil de compreender aqui fora porque vocês não estão vivenciando. Mas se você entrar, se você se permitir a se dar esse presente, você vai clicar no link para entrar e vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Qual é o problema que te aflige hoje? Escreve aí. Qual é a sua grande questão? Qual é o seu problema? Eu vou te mostrar como resolver. Vamos lá, agora. já quase duas horas de live. Comenta aí. Qual é o seu problema? Exatamente. Qual é o problema? Escreve aí qual é o seu problema. Eu vou te mostrar como resolver. Qualquer problema, qualquer coisa que você tenha. quando você conhece os princípios, tudo fica simples. Fica fácil de resolver quando você tem um mentor te guiando. O que é um mentor? É alguém que já passou por aquilo e vai te guiar. Profissional. O que é profissional? Josi, o que é profissional? É dinheiro ou é a carreira? Tenho medo em começar meu negócio. estou formando em probabilidade. Entra no Mago Destino. Você vai acabar com esse medo. Você vai entender a sua personalidade. A sua personalidade está te detonando. Você vai entender por que isso acontece. Você sofreu algum impacto emocional na sua infância onde você se sente insegura. Você se sente insegura. Então você, dentro do Mago Destino, você vai descobrir como você quer experienciar a vida. Você vai determinar qual o seu propósito de vida, qual a carreira perfeita para você. Existem sete pilares que vão te dar essa segurança. A própria Carol que deu o depoimento ontem, por exemplo, ela falou disso. Ela se sentia insegura. Mulher bonita pra caramba, totalmente insegura e não conseguia fazer. E com uma dica que eu dei, ela faturou mil reais em dois dias, o que ela ganhava por mês. Tudo isso tendo o Mago Destino. Ou seja, a sua parte profissional. Ah, eu tenho medo de montar meu negócio. Entra e você vai poder conversar comigo e a gente trata qualquer coisa que você tenha. A Vans Nascimento aqui falou, depressão crônica. Vamos entender o que é depressão aqui, Vans? Isso não quer dizer que você tem que parar de tomar remédio, nada disso e tal. Mas vamos na causa pra curar isso. Existe uma estrutura base na nossa vida. Todos nós somos dois aqui nessa vida. Então nós somos a essência, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós temos o nosso corpo. Quando nós viemos e nascemos, a gente acha que é o nosso corpo. A gente acha que é o nosso nome. Ah, sou eu e não faz assim? Sou eu. Quando você tá na essência, você tá na expansão. Quando você tá no ego, que é a ideia, ego não é aquela pessoa que se acha, não. Ego é a ideia que você tem sobre si. Ego em latim significa eu. Só que é um falso eu. Quando você tá nesse falso eu, você tá na contração. Quando você não está na sua essência, você não tá experienciando como criador, como eu disse logo no início. Você não tá sentindo que tá evoluindo e você não tá contribuindo. Se você não está experienciando como criador, ou seja, na essência, você não tá evoluindo e não tá contribuindo, você não está vivendo. Se você não está vivendo, você está morrendo. Então, nascimento, expansão, morte, contração. Essência, amor, expansão, ego, medo, contração. Quando eu vivo muito tempo no ego sem experienciar, evoluir e contribuir, ou seja, o que você quer? Me fala aí, você sabe o que você quer, avança? Você sabe exatamente o que você quer daqui a dois, cinco, dez, quinze, vinte anos? Você sabe o que você quer viver? Você tem isso detalhado? Você tem entusiasmo pela vida? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. E por isso que você tá com depressão. porque quando você tá na contração, lembra? Contração, expansão. Quando você tá na contração por muito tempo, a contração contrai um músculo aí, contrai um músculo e fica com ele. O que que gera a contração? Pressão. Quando você vive muito tempo de contração, você vive depressão. E nisso os hormônios vão descendo, vitamina D influencia, ir pra natureza influencia, todas as coisas que eu falei aqui hoje das nossas essa live, hoje foi foda, duas horas, aqui a gente falou de 300 milhões de coisas. Todas essas coisas influenciam na sua depressão. Então, o que que você precisa? Entra no Mago Destino, você vai entender a sua essência, você vai entender a sua personalidade, você vai definir o seu propósito de vida, como que você vai contribuir pro mundo, você vai definir o que que você quer experienciar daqui a dois, cinco, dez anos, isso vai te dar entusiasmo pela vida. O que que é entusiasmo? Vem de enteos, significa Deus dentro. É o divino em você querendo brilhar, não o teu ego se fazendo de vítima, reclamando da vida, só vendo o lado negativo, contração. E eu te prometo que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas você tem que sair do jeito que você está fazendo, porque o jeito que você está fazendo te trouxe a depressão. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você só vai ficar se enfiando remédio, se sujando, toxina, sujando teu corpo, e nunca vai se curar. Nunca. Porque remédio não cura. nem os próprios médicos podem falar isso. Porque remédio nenhum cura absolutamente nada. Quem cura é o seu próprio corpo, porque ele mesmo cria a doença. Tudo é mental, tudo começa na mente. Toda a estrutura da vida começa na mente. Então, se você quer se curar, se você quer acabar com depressão, se você quer acabar com ansiedade, com medo, procrastinação, você precisa viver. Viver é experienciar, evoluir e contribuir. Você não sabe o que você quer experienciar, nem como você vai experienciar. Você não tem um mapa. Então, você não tem entusiasmo pela vida. Por quê? Você já sabe o que vai acontecer na sua vida. É a mesma merda todo ano. É a mesma coisa todo ano. Você não sente que está evoluindo. Claro, não entra no curso, não lê um livro, não faz bocaria nenhuma. Só assiste televisão, só passa desgraça e vê, às vezes, a internet. Graças a Deus e a vocês, vocês estão aqui hoje participando dessa aula sensacional. Quem me dera ter tido isso assim, livre de graça, na minha época que eu comecei a estudar, maravilhoso, parabéns para todo mundo que está aqui até agora. E você não sabe o seu propósito de vida, então você não serve o mundo, ou seja, você não serve para nada. Você se sente, presta atenção, você se sente inútil. Comenta aí, se eu estou errado. O fato de você se sentir inútil na vida, o fato de você não ter uma direção, gera contração. E essa contração gera pressão. E pressão, 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 você vive depressão. Meu problema é não saber dizer não. Ângela, entra no Magos Destino, você vai acabar com isso. Você vai entender a sua personalidade e você vai entender que quando você era pititinha, você teve um impacto emocional e sentiu que você não era amada. Você sentiu por algum motivo que você não era amada pelos seus pais, quem te criou e etc. E você tem agora uma necessidade de fazer tudo para todo mundo, o tempo todo. Você é a doadora. Você vai entender isso lá dentro. Tem um curso dentro do curso que ensina como você descobrir sua personalidade. Chamei em Enneagrama. Tem lá dentro de graça para vocês, de bônus para vocês também. E você vai entender qual foi o impacto emocional. E por isso você diz sim para todo mundo. Só que quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para si. Então quando você fala eu não sei dizer não, você está dizendo não todos os dias para você. Quando você diz sim para todo mundo e nunca cria nada na sua vida. Isso tem a ver com a sua personalidade. Você é um tipo específico de personalidade, você vai descobrir lá dentro. Tem teste para isso. Tudo direitinho para você descobrir. Entende? Então assim, está tudo mastigado para vocês. tudo que eu passei de dificuldade na minha vida, eu não quero que você passe. Então eu mastiguei para vocês, coloquei lá passo a passo. Você só precisa clicar no botão e entrar. Só isso. Clica no botão e entra para a família de criadores da sua própria realidade. sai dessa vida medíocre, sai dessa vida difícil, dessa vida complexa. Você vai se transformar. Eu tenho pessoas lá dentro que curaram depressão, ansiedade, medo. Então o que eu estou falando não é uma coisa que eu acho. É uma coisa que a gente vê o tempo todo. É maravilhoso demais. Quem viu a live no início aqui no YouTube, por exemplo, viu um depoimento lindo da Roseli, que ela conta, ela fala que os átomos dela estão capotando. É muito bonitinho. E que ela já tinha estudado um monte de coisas e agora, dentro do Mago do Destino, foi diferente. Outra pessoa maravilhosa também, a Ingrid, ela comenta isso também. São pessoas que já tentaram um monte de coisas. Você é o tipo de pessoa que estudou um monte de coisa, que tentou um monte de coisa, mas não mudou, presta atenção. Presta atenção nesse depoimento. Meu nome é Ingrid, eu tenho 36 anos, moro aqui na Califórnia e estou aqui para falar para vocês um pouco da mentoria Mago do Destino que eu estou fazendo. Eu queria dizer para vocês que essa mentoria é incrível. É um divisor de águas assim na minha vida. Eu me deparei com ferramentas que eu não conhecia antes de autoconhecimento, que fizeram realmente eu identificar coisas aqui que antes eu nunca tive acesso. É muito conhecimento, muitas aulas incríveis sobre muitas coisas que a gente não escuta falar em qualquer lugar. Eu sempre pesquisei muito no YouTube e ali eu encontrei informações e técnicas que eu não conhecia. e fora isso, é um curso que faz você identificar muito o seu potencial, a sua capacidade realmente de viver a vida dos seus sonhos, de conquistar o que você mais deseja. O Gamonal é uma pessoa incrível, preparada, ele acompanha cada um no processo, passo a passo, muito paciente. Ele realmente faz de coração aquilo, porque o desejo dele é ver todo mundo bem, feliz, tendo uma vida espetacular, como ele mesmo diz. E ele é muito preparado para fazer o que ele faz, ele faz tudo com muita dedicação, tudo muito, muito, muito incrível. então eu sou muito grata a ele, obrigada Gamonal, toda a sua equipe, por entregar tanto a todos nós, por sempre vibrar com o nosso sucesso, acompanhar todo mundo ali, porque eu vejo que não é só eu, eu acompanho, né, o desenvolvimento, a evolução dos colegas da mentoria, então assim, é incrível, é muito bonito de ver. Fica aqui a minha admiração, a minha gratidão e o meu incentivo para você, que faça, porque realmente vale muito a pena. O que que te segura? O que que você ainda não está lá dentro já experimentando? Lembrando que no momento que você entrar, a gente está cheio de alunas que estão lá dentro do Marcos Destino, que já fizeram Marcos Destino, tem várias turmas, acho que agora é a oitava turma, elas estão aqui ao vivo, junto com você, qualquer coisa que você tiver de dúvida de perguntar, pode perguntar que elas mesmo respondem para você, ou seja, se não fosse verdade isso, porque às vezes você tem algum medo, fala, não, isso aí é só para vender, etc, e lá dentro, isso é mais um curso que não muda nada na minha vida, eu garanto e prometo para você, você nunca mais será a mesma pessoa, qualquer tipo de insatisfação, de infelicidade, você vai ter noção e clareza, você acha que as minhas aulas aqui são boas, essas aulas que vocês estão vendo, você acha que é boa? É porque você não viu um curso, você não viu um curso organizado, porque aqui todo dia a gente fala de uma coisa, você vê essa live, que coisa maravilhosa, a gente falou de, sei lá, 200 coisas diferentes, desde saúde, honrar pai e mãe, e alimentação, emagrecimento, tudo numa live de duas horas, imagina você ter todo um cronograma organizadinho para a vida, onde você vai criar uma vida sensacional para você dentro de um curso, é assim que funciona, a Ana Cláudia que está aqui, ela é maga do destino, eu estava parada na vida, sem sair do lugar, no curso entendi onde havia parado e bloqueado, renasci aos 52 anos, não importa o quanto tempo você tem, às vezes você fala assim, ah, eu já estou velho, já estou com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, não importa quantos anos você tem, tudo pode mudar, talvez em um ano, em dois anos, em três anos, entende? Tudo o que você precisa está aqui, se você gosta das minhas aulas online, lá dentro é muito melhor, porque é muito mais organizadinho, tem tudo organizado, passo a passo, de uma forma extremamente didática, tem apostila para você imprimir de uma forma linda, eu desenhei as apostilas de uma forma perfeita para você imprimir e criar o seu mapa da vida, então você vai ter o mapa da tua própria vida na tua mão, olha que delícia, tudo o que você precisa tem aqui, tá? E o seu momento agora é descobrir o seu propósito, é montar o teu mapa, montar a sua carreira, se você já tem um propósito, criar uma carreira específica em cima dele, com os sete pilares que tem lá dentro, é entender como que funcionam os princípios da riqueza, tem lá dentro também, para você criar uma nova realidade, para você sair da vida em que você está, senão você não está honrando os seus pais como é o tema hoje, você honra seus pais quando você é feliz, quando você dá certo na vida, quando você vive a tua própria história, não revivendo a história deles, os mesmos erros, os mesmos sofrimentos, ah, porque minha mãe, eu estou honrando minha mãe, porque ela apanhava do marido, foi traída, e eu estou fazendo a mesma coisa, não querido, você está destruindo a sua vida, você não está honrando os seus pais fazendo isso, você honra seus pais quando você dá certo na vida, quando você vive uma vida e vida em abundância, é assim que você honra a vida, que você honra Deus, que você honra os seus pais, que você honra a vida que você recebeu, você recebeu uma vida que você não está fazendo nada com ela, talvez você está se sentindo também inútil, talvez você não está criando aquilo que você gostaria, ou talvez você não está com o corpo que você gostaria, tudo isso você resolve dentro do Mago Sestino, você vai ter uma clareza, você vai ter um direcionamento, entende? Cada passo que você precisa dar, não adianta você querer, não, eu quero dinheiro, buscai primeiro o reino dos céus que está dentro de vós e todo o resto lhe será acrescentado, não é, busque o dinheiro e vai dar tudo certo, não, não vai, não vai dar, primeiro porque você não entende nem o que é que está te bloqueando, e talvez você tenha bloqueios com pai, com mãe, você tem bloqueios mentais da sua infância, que geraram a sua personalidade, o que é a personalidade? é um personagem que você criou na sua cabeça, ou seja, igual a nossa querida aqui, como é que ela chama? É um ângel lá, é a Ângela, Ângela, Ângela Doni, maravilhosa, falando que não consegue dizer não, por quê? Na infância dela, teve algum momento da infância onde ela percebeu, onde ela sentiu que não era amada, talvez de uma forma muito brusca, ou talvez simplesmente porque o pai foi trabalhar, alguma coisa, não importa como foi, a questão é que você sentiu que não é amado, inconscientemente, você cria um personagem, agora, que tem a necessidade de fazer tudo para todo mundo o tempo todo, para quê? Para sentir aquilo que perdeu na infância, e a gente trata isso lá dentro também, então assim, é algo muito surreal, é muito mais profundo do que eu consigo explicar aqui dentro. Vamos supor que você tenha um perfeccionismo, então você tem aí, você cismou que é perfeccionista, que tudo seu tem que ser espetacular, que é direito, não sei o quê, na verdade você é uma pessoa chata que julga todo mundo, e principalmente você, quando você aponta o dedo para alguém, tem três, virado para você, se julgando, por quê? Porque você foi muito criticada pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pela pessoa que criou você, você recebeu um impacto emocional, foi julgado pelo professor, ou professora, alguma coisa assim, e você criou agora esse personagem de que tem que fazer tudo perfeito, só que não existe nada perfeito, então o que acontece? Você não finaliza nada na sua vida, você não cria nada direito na sua vida, por causa dessa aposta desse impacto emocional que rolou no momento onde você nem tinha essa parte do cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, esse neocórtex, você não tinha isso formado direito, vai ser formado com 20% finalizado, então essa parte do neocórtex, até o 7, você não tem isso, isso aqui já está meio ali, está meio sendo formado ainda, então você não raciocina, você não pensa, ah, essa pessoa, ela está falando isso, mas ela está falando isso, porque ela é mal amada, ela sofreu e etc, aprendeu desse jeito, por isso que ele me bateu assim, não, você pensa, papai não me ama, a mamãe não me ama, a sua mãe te criticava pra caramba, e era extremamente rígida, te batia, e falava que você é uma aposta, que você não faz nada direito, por que que ela fazia isso? Porque ela aprendeu assim, ela viveu isso, e ela repassou pra você, e você vai fazer a mesma coisa? Vai passar isso pros seus filhos, destruir a vida dos seus filhos também? Olha que lindo que você está fazendo, você está honrando mesmo a vida, ou seja, dentro do Marcos Destino, você resolve todas essas questões, talvez você tenha dificuldade de escolher, talvez você seja um tipo de personalidade, tenha um tipo de personalidade, que não consegue escolher, você está sempre na dúvida, você fala assim, ah, vamos pra montanha, vamos pra praia, aí você diz, tanto faz, se você tem um tipo parecido como a da Ângela, você fala, você que sabe, todas essas questões, são pequenos detalhes, que fazem toda a diferença, na hora de escolher a vida, ou você é um tipo, como o meu, por exemplo, que tem, que tinha uma dificuldade absurda, em escolher coisa, porque, agula, está o tempo todo, querendo um monte de coisas, querendo buscar prazer, e vai quicando, na hora que dificulta um pouquinho, não consegue, você pula, e vai fazer uma outra coisa, o que acontece? No final, você não faz nada, você não fez nada, não resolveu nada na sua vida, e aí, quando você cura isso, quando você cura a sua criança ali, você resolve esses problemas, você entendeu a sua personalidade, você domina ela agora, você entendeu, onde você tem que ir depois, que tipo de personalidade, que tipo de características, você tem que adquirir, pra evoluir isso, e sair dessa personalidade, que está te comandando, sair do ego, do automatismo, né, e vivenciar, a vida que você deseja, é isso que todos os alunos, que estão lá dentro, estão vivenciando, só está faltando você também, meus amores, duas horas e quinze minutos aqui, e eu espero ter, agregado a vida de vocês, espero que você tenha gostado, e eu espero você, lá dentro, do Mato Destino, vai ser uma honra, estar com você, tem uma mentoria lá dentro, não é um curso, uma mentoria, você tem as aulas gravadas, ainda tem eu, lá pra poder tirar dúvida, o tempo todo, tem grupo VIP com a galera, pra você fazer amizades, com pessoas que estão na mesma vibe, tem, é, os nossos encontros mensais, pra você perguntar, o que você quiser, tirar sua dúvida, tem as apostilas, e um monte de bônus, clica no link, e faz parte, hoje é o último dia, e, se você entrar hoje bem, se você não entrar, boa sorte, pra sua vida, você vai ter a mesma vida, vida do ano passado, do ano retrasado, e etc, tá, então tudo bem, cada um escolhe a vida que tem, eu escolhi uma vida, em abundância, e eu quero isso pra você também, tá, essa aula aqui, vou deixar salva pra vocês, verem de novo, mas, se você deseja, tudo mastigadinho, organizado, entra no curso, faz direito, pare de ficar quicando, nas aulas aqui, pega tudo, uma organização legal, vai ser maravilhoso, tá, beijo pra vocês, link na bio, entra logo, e aproveita o desconto, e os bônus, e vocês também, espero que, tenha contribuído, com a vida de vocês, um beijão no seu coração, e até a próxima live, tchauzinho. Eu sou Roseli, e tô muito, mas muito agradecida, de fazer parte dessa igreja, desse grupo maravilhoso, eu tô muito apaixonada, por esse curso, Mago do Destino, eu tô muito feliz, de compartilhar com vocês, porque, eu já lia, já procurava, né, já procurei, já fiz muitos cursos, já li bastante livrinhos, mas assim, o Mago do Destino, ele me, ele me massacrou, ele mostrou quem eu era, e eu tô me descobrindo, e tô assim, fantástica, assim, a minha vida, tá mudando assim, maravilhosa, sabe, eu tava com problemas, assim, e as coisas, tão se desenvolvendo, porque, eu descobri que, eu tava cocriando, tudo aquilo pra mim, cara, incrível, e eu tinha, tive tretas, assim, na empresa, que me humilhou, me judiou, e eu não entendia, sabe, eu fazia tudo certinho, que eu aprendia, eu não entendia, porque, que aquelas pessoas, estavam, me julgando, me criticando, porque, daqui a pouquinho, eu tive um acidente de moto, cara, as contas, começaram a vir, cara, começou a vir tudo, 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 né, e eu não tava entendendo, assim mesmo, eu fazia, eu falei, como assim, dizem que a gente, se fizer, 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 a gente vai sair do lugar, e eu não conseguia, tava destravada, não conseguia fazer nada, e eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado? Cara, daqui a pouquinho, aparece aquele, aquele bruxo legal, assim, falando, você quer mudar a sua vida, uau, cara, assim, três dias, que foi antes do curso, não deu outro, eu entrei ali, naquela live, cara, foi muito legal, foi muito transformador, e eu não poderia fazer, naquele momento, eu pensei, não, eu vou fazer, esse, não sei, uma coisa, foi muito forte, então assim, ai, vamos lá, o que curso é esse, o que que é isso, que transformação, ai, meu Deus, é muito legal, eu fico até emocionado, eu trabalho muito, às vezes eu pego, cinco horas da manhã, vou ter oito e meia da noite, então, eu tenho pouco tempo, mas o pouco que eu tenho, né, muito obrigado, muito obrigado, esse curso foi maravilhoso, muito bom, muito bom, né, e espero logo, a gente poder se encontrar, sim, porque eu estou muito feliz, eu não sei, eu estou assim, gente, por isso que eu queria falar para vocês, porque eu sou, eu sou, as minhas células, assim, dentro de mim, estão capotando, estão capotando, eu estou ganhando, uma necessidade de, de sonho disso, sim, de mostrar para o mundo, quem eu sou, eu não sou, essa pessoa, que eles me rotularam, eu quero, mostrar quem eu sou, e mostrar para as pessoas, que elas também não são aquilo, ai, meu Deus, é muito legal, muito, muito obrigado, desculpa o vídeo grande, muito obrigado, muito obrigado. Olá, eu me chamo Anísia, e sou aluna do Gamonal, há exatos três anos, já atrás, eu descobria, o meu propósito de vida, hoje, é o meu servir, que tornou a minha vida, um ciclo, virtuoso, de, muita, experiência, contribuição, e evolução, esse é um ciclo, contínuo, e o mesmo ciclo, que eu desejo para você, porque sei, o quanto é, pesado, viver, sem conhecer, o propósito, de estar aqui, sou uma prova viva, de que, dentro do Magos do Destino, você vai acessar, todas as ferramentas, suficientes, e necessárias, para descobrir o seu propósito, se conectar, com essa fonte, inesgotável, de vida, de criatividade, que te faz, experienciar, contribuir, e evoluir, cada vez mais, se abra, você merece, se dê, a oportunidade, de viver, a experiência, de se tornar, o verdadeiro mago, a verdadeira maga, do seu destino, para criar a vida, que você merece, e deseja, um beijo no coração, mais uma vez, gratidão, Gamonal, fiz questão, de retornar aqui, para, de alguma forma, retribuir, né, porque, de fato, o que vivi, através desse projeto lindo, chamado Magos do Destino, não tem preço, um beijo no coração, de todos vocês, de você, Gamonal da Caça, de toda a Gamonal Academy, e aos novos alunos, dessa turma linda, sejam bem-vindos, à família Magos do Destino, e a sua vida, magos do destino,